Boa tarde a todos Nós vamos dar início a nossa reunião de audiência pública Gostaria então de pedir que os convidados aqueles que também vão nos acompanhar tomassem os seus lugares Eu vou iniciar a reunião pela Comissão de Defesa do Consumidor Reunião Extraordinária Audiência Pública em 11 de 4 de 2012, 14 e 30 Essa reunião de audiência pública foi convocada conforme os requerimentos números 93 de 2012 do deputado Paulo Pimenta e número 101-2012 do deputado Eli Correia Filho para discutir as novas regras de política de privacidade do Google e os impactos dessas novas mudanças à luz do Código de Defesa do Consumidor e a legislação brasileira de maneira geral Bem gente, em 1º de março o Google iniciou essa nova política de privacidade e essa é a primeira vez que nós estamos trazendo esse debate essa discussão aqui para a casa através da Comissão de Defesa do Consumidor que nesse aspecto se torna uma das principais comissões da Câmara dos Deputados e o intuito é justamente conhecermos mais a fundo essa nova política de privacidade implementada pela Google e ao mesmo tempo temos condições de repassar essas informações e esse conhecimento com clareza aos demais deputados e deputadas que participam de outras comissões e no plenário de uma maneira geral e também a toda a sociedade que nos acompanham e que esperam também de nós uma representatividade legítima eu gostaria nesse momento de convidar a fazer parte da mesa cumprimentando todos e todas que aqui estão também a assessoria a imprensa os servidores da casa também os profissionais aqui da comissão gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Marcel Leonardo que é diretor de políticas públicas e relações governamentais Google do Brasil senhor Danilo César Maganhoto Doneda coordenador geral de supervisão e controle do departamento de proteção e defesa do consumidor do Ministério da Justiça senhor Guilherme Varela advogado do Instituto de Defesa do Consumidor e a senhora Fabiola Meira de Almeida Santos advogada e mestre em Direito de Relações de Consumo essa presidência esclarece a fim de organizar os trabalhos para facilitar a transcrição desse debate gostaria de solicitar aos oradores que ao falarem citem os seus nomes e não se afastem do microfone para garantir a qualidade da gravação comunico que o convidado terá o prazo de 15 minutos para sua exposição e que essa presidência usará de um bom senso para prorrogar conforme o andamento da reunião essa fala e durante a exposição de cada um não caberá a partes para que não se interrompa a linha de raciocínio e a condição de explanação de cada um quero agradecer e parabenizar o deputado Paulo Pimenta que aqui está que depois terá também com certeza papel fundamental no debate e ele que é autor coautor do requerimento que deu origem a essa audiência e por isso está aqui presente com o a missão de também repassar na nossa próxima reunião ordinária da comissão de defesa do consumidor junto com com este que hoje preside tudo aquilo que aconteceu aqui na reunião obrigado deputado parabéns pela sua presença pela autoria do requerimento bem como o deputado Eli Corrêa Filho vamos então iniciar nossas exposições dando a palavra ao nosso amigo senhor Marcel Leonardo diretor de políticas públicas e relações governamentais da Google do Brasil antes da sua exposição doutor Marcel eu gostaria de comunicar a todos e a partir agora aos internautas que através do site é democracia da câmara federal as pessoas e os internautas poderão interagir participando do debate também é uma inovação e uma mais uma ferramenta que a comissão de defesa do consumidor abre para a sociedade com a palavra então doutor Marcel Leonardo boa tarde boa tarde boa tarde deputado Eros boa tarde deputado Paulo Pimenta demais deputados prazer estar aqui agradeço pela oportunidade de podemos debater esse tema que é tão caro aí ao momento atual da internet no Brasil eu queria pedir licença ao presidente para falar no pé seria possível muito obrigado eu vou utilizar esse material de apoio os slides aqui para não ficar muito à frente pode passar por favor acho que a primeira primeiro ponto inicial que vale a pena houve aí uma grande polêmica que foi levantada por essa questão da alteração dos termos de serviço da política de privacidade do Google nós observamos aí uma quantidade grande de informações que foram passadas aí pela imprensa que não necessariamente correspondiam a visão do que realmente aconteceu então acho que o primeiro ponto essencial para a gente abrir depois eu vou detalhar esses pontos com o cabo é especificar exatamente como que a coisa ficou quer dizer os compromissos de privacidade do Google permaneceram e permanecem sempre os mesmos primeiro ponto o Google nunca vendeu e não vende dados pessoais de usuários o modelo de negócio do Google não é baseado em venda de dados é baseado em publicidade que aparece na busca aparece em sites de parceiros do Google mas isso não implica em venda de dados segundo ponto é a proteção a preocupação da proteção da privacidade do usuário que é um tema inclusive muito caro ao marco civil da internet que é justamente esse não fornecimento de dados de usuários fora das hipóteses do devido processo legal ou seja o Google fornece dados somente mediante a ordem judicial quando o usuário não autorizou e isso é algo extremamente importante porque mostra essa preocupação em que isso seja respeitado isso obviamente nos gera aí algumas demandas alguns questionamentos nosso departamento jurídico inclusive pessoalmente enfrenta algumas demandas de autoridades que imaginam que seria o caso de não exigir essa ordem judicial então isso também não mudou terceiro ponto é que o Google sempre teve essa preocupação de implementar ferramentas que permitissem ao usuário controlar claramente como que ele gostaria de compartilhar esses dados e que uso pode ser feito desses dados eu tenho aí vários exemplos vou deixar o material completo à disposição da comissão e vou mencionar alguns aí ao longo da exposição e por fim o Google se orgulha de ser transparente e claro em relação quais dados são coletados para quais fins podem ser utilizados justamente para criar essas inovações a melhoria dos produtos e serviços e como que isso acontece como tudo isso começou o Google começou com um projeto acadêmico nos Estados Unidos por dois estudantes de doutorado da época em 1996 em Stanford e a missão do Google sempre foi organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis é um projeto interessante que tem sido desenvolvido ao longo do ano presumo que todos os senhores conheçam o nosso serviço de busca e começou como a grande maioria das empresas de internet em origens modestas numa garagem de dois estudantes que se desenvolveram e criaram essas inovações pode passar o slide hoje no Brasil nós temos o orgulho de ter aí dois escritórios em São Paulo desde 2005 junho de 2005 e em Belo Horizonte inclusive o nosso escritório de Belo Horizonte que é o nosso centro de engenharia da computação é motivo de orgulho da companhia mundialmente os nossos engenheiros brasileiros de Belo Horizonte são responsáveis por inovações no mercado de buscas são responsáveis por inovações no mecanismo de buscas são responsáveis por ferramentas novas que afetam aí toda a companhia é uma coisa que vale a pena conhecer temos 100 engenheiros de computação só no centro de Belo Horizonte que é inclusive o único centro de engenharia da computação das Américas fora dos Estados Unidos e nós estamos investindo de 2005 para cá nosso número de empregados total já dobrou 12 vezes pode passar muito bem o que que realmente mudou na nossa política de privacidade nós tínhamos mais de 60 políticas de privacidade distintas separadas por produto historicamente o Google mantinha uma política de privacidade separada por produto que explicava a relação de como que esses dados seriam coletados e utilizados produto a produto e isso logo se revelou uma experiência confusa para o usuário a maioria do usuário tem a expectativa de que os serviços de uma mesma empresa operem de maneira integrada então a ideia toda de unificar e tornar isso mais simples era mostrar uma linguagem mais clara mais curta e mais objetiva o usuário hoje é tratado como único em todos os serviços do Google justamente para facilitar essas inovações e essa integração e as nossas políticas e os nossos termos anteriores que nós mantemos isso online para quem desejar consultar as versões anteriores já permitiam o compartilhamento de dados entre os produtos do Google isso não é uma novidade existiam duas exceções que foram aí especificadas o YouTube que é o serviço nosso de vídeo que por ter sido adquirido e não ter sido um produto desenvolvido a partir do Google não compartilhava dados com o Google apesar do Google poder compartilhar dados com o YouTube e isso foi alterado e o histórico da web que é o histórico de buscas que o internauta faz que tem a possibilidade de edição controle ajustes ou mesmo de desativação como a gente já vai mostrar pode passar o slide e por que então mudar qual era a lógica dessa mudança para que isso faz sentido da nossa experiência que é mundial e de observar todo o feedback que nós recebemos dos usuários aí ao redor do mundo sempre se desejou que a experiência ao redor ao longo do Google fosse mais integrada e mais única e com isso a experiência pode ser melhorada e inovações podem ser criadas ou seja desde um recurso de autocompletar o sujeito está lá na sua conta de Gmail e já abre um serviço por exemplo de mapas ou ele quer mandar um contato dos mapas para alguém que já está ali na lista de contatos dele em vez de ele ter que ficar abrindo produtos separadamente esse cruzamento de informações permite que isso atua de uma maneira melhor recomendações de vídeos no próprio Youtube com base na busca busca social que é aquele resultado que aparece relacionado às pessoas que estão ali na lista de contatos de alguém os resultados de busca mais precisos irrelevantes enfim uma sequência de inovações que eu poderia aqui descrever com muito mais tempo que são possíveis o aperfeiçoamento dos nossos serviços por meio desse cruzamento de dados pode passar e o que então não mudou que talvez tenha sido o canal em que houve mais assim desconhecimento e desinformação em primeiro lugar os usuários do Google continuam com escolha e controle sobre o que desejam fazer em relação aos seus dados pessoais ou seja o Google oferece hoje ferramentas a conta por exemplo do Google tem ferramentas que a gente chama por exemplo do painel de controle que mostra exatamente quais dados estão ali coletados em cada um desses serviços e permitem com essa granularidade que isso seja editado desativado consertado e assim vai para dar alguns exemplos aqui a gente tem o histórico da busca que é esse registro ao longo do tempo das buscas que o internauta fez muito bem isso pode ser desativado completamente pelo usuário isso pode ser editado para fazer constar apenas as buscas que interessam a ele ou ele pode simplesmente desativar esse tipo de produto porque ele acha que isso não é relevante para a experiência dele historicamente porém e isso se comprovou depois das alterações da política nós constatamos que os usuários preferem manter esse tipo de recurso ativado porque isso resulta numa experiência e em buscas e em resultados melhores da mesma maneira as informações privadas dos nossos usuários permanecem privadas aqueles compromissos que eu mencionei no início de não haver compartilhamento de não haver venda de dados não haver nenhum tipo de situação fora daquilo que os termos preveem permanecem exatamente os mesmos nada de novo foi acrescentado aqui nenhum dado novo está sendo coletado pelo Google não há dados adicionais que estão sendo coletados ou seja o que existe agora sobre a nova política é a possibilidade de que dois produtos adicionais cruzem dados também com os demais os nossos usuários obviamente continuam com a disponibilidade de fazer o que quiserem em relação aos serviços do Google o Google não tem a preocupação de prender usuários se a pessoa deseja usar apenas a busca e por exemplo de maneira deslogada ela tem essa possibilidade nós temos diversos serviços que não exigem que uma conta seja criada você tem a busca que você usa normalmente você não precisa ter uma conta do Google não precisa ter um Gmail não precisa ter nada assim você pode usar o YouTube ver quantos vídeos você desejar sem ter uma conta do Google você pode usar o nosso browser o Chrome de modo incógnito que permite a sua navegação anonimizada na internet enfim há uma série de produtos que são utilizados sem que haja qualquer tipo de identificação por outro lado obviamente alguns serviços exigem que isso aconteça ninguém cogitaria aqui de ter uma caixa de e-mail pública a caixa de e-mail exige que a conta seja naturalmente privada e que seja criada para que aquelas mensagens sejam direcionadas apenas àquele destinatário e nada disso é cruzado ninguém é obrigado a usar o YouTube porque tem Gmail ninguém é obrigado a usar o Google Docs porque usa o Maps e assim por sucessivamente e nós continuamos a oferecer algo que não é muito conhecido as nossas ferramentas de liberação ou portabilidade de dados isso é um tema muito importante também que se me for a memória também faz parte das discussões do Marco Civil da Internet que é justamente essa ideia de que o usuário quando deseja sair de uma plataforma seja ela qual for tenha a possibilidade de levar consigo os dados dos produtos que ele utilizou então a pessoa tem lá um catálogo enorme de fotos que ela armazenou no nosso serviço Picasa ela deseja levar isso para um outro serviço o Google oferece essa possibilidade por meio das ferramentas de controle pode passar o slide dentro disso quais são os nossos princípios de privacidade que sintetizam um pouco o que eu acabei de mencionar nós usamos essas informações todas para fornecer aos usuários serviços e produtos mais relevantes os senhores conhecem diversos deles o Google Maps o nosso tradutor outros serviços que reúnem esses dados e permitem que a experiência seja melhor nós desenvolvemos produtos que refletem essas práticas e padrões de privacidade temos todos no processo envolvido no desenvolvimento de produtos preocupados com esses temas do engenheiro de software que começa um projeto novo a todo o resto da cadeia que aprova o lançamento de um produto ou de um serviço novo tem essa preocupação de antemão com como isso deve ser protegido tornar a coleta de informações transparente isso é algo que para o Google é fundamental nas nossas páginas em que há lá a política de privacidade os termos de serviço são explicados com detalhes quais são os dados que são coletados em conjunto com um glossário que explica os termos mais técnicos desde o que é um endereço IP até o que significa um cookie e outra coisa assim e isso significa que os usuários se sentem à vontade para exercer as escolhas que realmente importam então se alguém vai colocar um vídeo no Youtube ele deseja que esse vídeo seja completamente público no momento em que ele sobe o vídeo ele tem essa opção se ele deseja que esse vídeo seja privado ele quer que só pessoas que realmente com quem ele deseja compartilhar vão assistir aquele vídeo o Google oferece essa ferramenta e assim sucessivamente então nós temos essa preocupação em todos os nossos serviços para que isso aconteça e por fim nós temos essa perspectiva e preocupação de sermos sempre um gestor responsável dessas informações o que isso significa não ceder esses dados não vender esses dados fora das hipóteses em que isso seja de fato legalmente exigido ou obrigado por força judicial pode passar pode passar aqui é um exemplo de um produto que a gente tem que é o Tendências da Dengue que é muito interessante que demonstra que por meio da busca de sintomas relacionados a uma doença como a Dengue é possível mapear com um razoável grau de precisão quais focos da doença estão aparecendo em determinadas regiões do Brasil por exemplo então isso é um ponto interessante de observar quando se comparam essa pesquisa agregada aos dados por exemplo do Ministério da Saúde consegue-se constatar que existe ali uma grande aproximação entre onde estavam os sintomas e onde realmente se desenvolveu o foco é uma ferramenta muito interessante que mostra aí o poder dessa agregação de dados pode passar tradução que já mencionei pode passar localização em direção hoje todos nós com smartphones temos um GPS no bolso podemos nos encontrar saber a localização por conta disso pode passar pode passar tráfego em tempo real que é uma ferramenta que o Google oferece em algumas cidades para você saber se determinados trechos estão ou não estão com trânsito isso depende obviamente de outras informações que são coletadas pode passar e melhores resultados de busca o Google tem essa mentalidade de que se o nosso serviço é ruim não existe nenhuma dificuldade não existe uma barreira de entrada na internet é muito fácil para o usuário migrar para qualquer outro site a um clique de distância isso é uma verdade que a gente constata quando algum produto não alcança o mesmo sucesso que outros então se a busca do Google os resultados da busca não satisfazem o usuário ele naturalmente migra para outro serviço por quê? porque usar o Google é uma escolha o Google é como um GPS ele é útil quando você não sabe o caminho mas quando você já tem a noção ou você já sabe exatamente onde você quer chegar isso passa a não fazer diferença pode passar resultados sociais que é uma ferramenta nova que permite ativação ou desativação mais ou menos enfatizando a questão da escolha do usuário pode passar Google Plus que tem nossa rede social que tem a possibilidade de controle de círculo controle para fotos sempre com essas guias e explicações simples pode passar anúncios personalizados o Google é uma empresa como eu mencionei que depende da publicidade para gerar a sua receita e os anúncios que fazem parte da rede do Google sempre tem as opções que demonstram porque que aquele anúncio foi exibido com base em quais preferências sempre para mais links que vão mostrar como que isso pode ou não pode acontecer pode passar nós desenvolvemos os produtos que refletem essas práticas pode passar tem aqui isso é um aspecto mais técnico que eu posso detalhar a pedida dos senhores deputados quais são os dados exatamente que são coletados e quais fins eles se destinam mas basicamente são três tipos os dados de registro que não são ligados a indivíduo quer dizer a busca que a pessoa fez sem estar logada dados da conta para os usuários conectados os dados que a própria pessoa forneceu quando por exemplo criou uma conta no Gmail e os dados de produto que também não são ligados a indivíduos como por exemplo pontos de interesse no mapa pontos de geolocalização no Google Earth e assim por diante pode passar pode passar e aqui talvez o ponto que seja mais interessante para os fins dessa audiência pública e para essa discussão relevante da privacidade na web de uma maneira geral a simplificação da política o Google tem aqui o texto claro esclarecendo o que aconteceu pode passar e tem aqui o glossário especificando quais são os termos chave o que realmente acontece tudo isso redigido de uma maneira a permitir que o usuário compreenda e exerça essas escolhas como aqui pode voltar só um minutinho como aqui vocês percebem a versão atual e versões anteriores isso nem todas as empresas fazem mantém um histórico das políticas anteriores para fins de comparação para que seja possível compreender com precisão o que mudou como era antes como que era depois o padrão ainda é em alguns casos em que a política nova aparece e não se sabe mais onde que está a antiga e como o Google acredita nesses valores transparência e controle e possibilidade do usuário fazer suas escolhas isso está sempre claro aqui pode voltar pode passar nós temos uma sessãozinha de perguntas frequentes esclarecendo esses pontos já estou encerrando deputado se eu puder se eu puder conceder mais cinco minutos presidente mais cinco minutos presidente pois não pode ter eu vou finalizar obrigado nós temos a sessão de perguntas frequentes esclarecendo o que o Google faz em relação a privacidade pode passar e aqui o que é um ponto que para nós é um motivo de orgulho que é o nosso relatório de transparência como eu mencionei há pouco o Google fornece dados de usuários apenas mediante ordem judicial em respeito ao devido processo legal e às normas que nós temos no Brasil e a gente divulga isso eu peço desculpas que os slides têm em inglês esse é um documento global que mostra o tipo de requisição que o Google recebeu aqui um snapshot uma fotografia do que a gente recebeu de janeiro a junho de 2011 mostrando o número de conteúdo quantidade de pedidos de remoção de conteúdo percentual de solicitações que foram atendidas quais foram as requisições de dados que aconteceram e o Google está estruturado para isso nós recebemos as ações no Brasil nós temos os nossos escritórios estamos preparados para apresentar dados e para cumprir com ordens judiciais em todas as unidades da federação inclusive aqui do Distrito Federal então nós temos essa estrutura pronta e nada disso foi alterado pode passar? e aí para enfatizar essa questão das escolhas significativas e aí eu encerro minha apresentação pode passar? o Google tem as ferramentas de privacidade são vários itens separados o painel de controle o gerenciador de preferências de anúncio que permite que o usuário defina claramente se ele quer ou não quer receber a publicidade baseada no que ele já fez uso do Google e isso é uma escolha que a gente dá ao usuário ou seja se o usuário acredita que a experiência dele na busca ou nos outros produtos do Google não será aperfeiçoada por conta das outras ferramentas que a gente oferece por conta dessa personalização ele tem a opção sempre de desativar esses recursos então isso é uma coisa que como eu disse a gente ao longo do tempo constata que os usuários preferem porque gera mais qualidade nos resultados mas daí não decorre que a opção não exista a opção está sempre lá para que isso seja desativado e assim vai nós temos essa questão da portabilidade de dados oferecemos outras ferramentas mais relacionadas a segurança da informação como a pesquisa criptografada de repente alguém está numa rede Wi-Fi aberta talvez alguns senhores não saibam mas uma rede Wi-Fi aberta sem criptografia permite que todas nessa mesma rede possam enxergar o tráfego um do outro Google já CNTV é isso e fornece essa opção de busca criptografada e assim vai pode passar mais um o YouTube tem essa ferramenta pode ir aqui pode ser bem rápido a busca que eu já mencionei o gerenciador de preferências que eu acabei de falar com um clique cancela-se essas preferências ou seja não é nada que está enterrado na página está escondido é difícil de encontrar é fácil de acessar isso diretamente pode passar o painel de controle que eu mencionei com esses detalhes do que existe de informação a possibilidade de edição item a item pode ir e a portabilidade de dados como eu mencionei a extração dos dados de um serviço nosso aqui esse slide representa o Google Docs que a pessoa pode migrar para um outro serviço o Google entende que os dados são do usuário e devem migrar com ele se ele entende que não está mais satisfeito com os nossos serviços pode passar modulando o mundo do Chrome que eu já mencionei pode ir pode ir pode ir proteção dos usuários combate ao spam tudo isso são as ferramentas que a gente oferece pode continuar busca criptografada pode passar volta só um minutinho nós temos por favor volta nós temos as campanhas educacionais isso nós temos aí a campanha bom saber está sendo lançada aí no Brasil muito em breve com dicas de segurança de informação e detalhes de como o usuário pode proteger melhor a privacidade como ele pode entender melhor como a internet funciona nesse ponto porque o Google acredita fortemente nisso existe uma necessidade constante de educação e compreensão de como essas ferramentas funcionam e é por isso que eu reitero meu agradecimento pela oportunidade em participar desse debate aqui em rápidas palavras expor um pouco disso para reforçar meu ponto e aí eu concluo sim pode passar nossa compromessa de firmacidade não mudaram enfatizei aqui que a gente não vende dados pessoais o modelo de negócio do Google não é baseado nisso nós não compartilhamos os dados sem ordens judiciais algo que motiva de orgulho para a gente poder obedecer está estabelecido no Brasil obedecer o devido processo legal brasileiro nós implementamos essas ferramentas que eu passei aí brevemente que permitem esse controle e a transparência a respeito de quais dados são coletados e quais usos podem ser feitos dele com relação a essa granularidade de poder editar configuração a configuração e que o usuário pode ou não pode observar é mais uma das opções que a gente oferece era essa exposição rápida que eu tenho a tua exposição para o debate logo após os demais debatedores meu muito obrigado a todos obrigado deputados agradecemos agradecemos o senhor Marcelo Leonardo e nesse momento passamos então a exposição do senhor Guilherme Varela que terá também 15 minutos para sua exposição se preferiu falar de pé por favor presidente posso antes da exposição gostaríamos de agradecer as presenças dos novos deputados Roberto Teixeira Iracema Portela e doutor Carlos Alberto Paulo Pimenta já foi mencionado no início boa tarde boa tarde a todos a todas queria agradecer inicialmente o nome do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor a oportunidade de estar discutindo esse tema aqui na Câmara dos Deputados agradecer o convite do deputado Paulo Pimenta que a gente tem acompanhado que está discutindo fortemente esse assunto de privacidade na internet de questões relacionadas a defesa do consumidor na internet também agradecer ao presidente dessa sessão deputado doutora Fabíola doutor Danilo doutor Marcel pra gente é uma grande honra estar participando desse debate bom pra iniciar eu queria só fazer uma ressalva bom antes de qualquer coisa vamos nos apresentar educadamente o IDEC é um estudo de defesa do consumidor que existe desde 1987 portanto é anterior a própria Constituição Federal ajudou na implementação da legislação consumirista anterior ao próprio código de defesa do consumidor e está aí durante todos esses anos tentando defender os direitos do consumidor de forma independente autônoma não tem vínculo com iniciativa privada não recebe dinheiro de empresa não tem vínculo com a iniciativa pública enfim vive da sua base de associados trabalhando diariamente bom nesse sentido a gente tem como alguns temas prioritários questões relacionadas a alimentos serviços financeiros de energia elétrica serviços e produtos de saúde qualidade de produtos e serviços telecomunicações e acesso ao conhecimento nessa gama de serviços a discussão prioritária de consumo sustentável participação social nos processos de regulação e nos processos legislativos e a responsabilidade social e empresarial nesse sentido dentre esses temas prioritários a gente entende que a inserção do consumidor no ambiente digital no mundo digital é um tema central e nesse sentido a minha ressalva a gente não gostaria de discutir aqui simplesmente a questão da política de privacidade do Google que sim a gente entende que tem algumas questões problemáticas e a gente vai levantar aqui mas discutir a problematização geral desse assunto que é um vácuo normativo e regulatório desse assunto no contexto brasileiro e que deixa vulneráveis todos os consumidores brasileiros quando entram principalmente nesse ambiente da internet assim para tentar entender pelo menos o contexto da nossa apresentação a gente queria discutir o consumidor portanto inserido nessa cultura digital utilizando essas novas ferramentas tecnológicas que até então e até muito pouco tempo lhes eram desconhecidas eram ferramentas que ainda não eram palpáveis para o consumidor comum e que hoje passam a ser mais presentes no seu cotidiano e as possibilidades que a internet traz aliada a essas possibilidades tecnológicas para que o consumidor resguarde mais efetivamente os seus direitos e essa discussão passa portanto não apenas a questão do acesso aos produtos e serviços mas também a sua proteção de forma geral e isso atinge a liberdade atinge o acesso atinge a privacidade e atinge vários outros direitos garantidos constitucionalmente bom para ter os exemplos então do que o consumidor pode fazer na internet que essa discussão é cara para ele a questão do compartilhamento de informações das redes sociais de tudo que ele consegue fazer e aí se insere aqui especificamente a questão do Google o pagamento das suas contas o comércio eletrônico a participação no processo regulatório e a própria participação legislativa o exemplo do marco civil da internet que está sendo discutido aqui no plenário ao lado é um exemplo muito sintomático de como a internet pode ser utilizada para empoderar os usuários e fazê-los participarem efetivamente dos processos decisórios assim a preocupação com os consumidores na internet passa por todas as áreas as camadas as esferas o que seja da própria internet a gente entende que a defesa do consumidor ela se faz necessária porque a gente fala de direitos do consumidor desde a hora que você se conecta na internet contrata um serviço de conexão até a hora que você se insere na camada lógica e começa a receber publicidade ou adquire um dos serviços de busca um dos serviços de e-mail serviços de dados até o momento que você tem as dores de cabeça de tentar se safar de algum contrato abusivo que é o cotidiano dos consumidores brasileiros hoje a área de telecomunicações notadamente a área de banda larga uma das áreas mais reclamadas do Brasil hoje em todos os procons bom e aí a nossa atuação geral eu só estou contando isso porque isso vai ter interferência direta no assunto que a gente vai tratar especificamente hoje a questão dos direitos autorais é uma pauta prioritária para que os consumidores tenham efetivamente seus direitos garantidos na internet reformar a lei de direitos autorais essencial para o acesso aos produtos e serviços culturais e educacionais tratar a banda larga como um direito e aí ser prestada como regime público é essencial para que o consumidor de fato consiga usufruir de todas as possibilidades da internet a internet como está hoje sofre um processo de falha regulatória muito grande a gente vê que a Anatel não dá conta de regular efetivamente todos os atores que fazem parte desse setor e aí quando a gente vê nessa convergência tecnológica e digital que existe hoje esses atores se concentrando e os serviços se cruzando a gente vê que questões como Google Facebook redes sociais provedores de serviços e provedores de conexão acabam ligados e tratar disso também passa por tratar da regulação da internet bom algumas campanhas por exemplo como uma das grandes operadoras de internet no Brasil que é contra basicamente critérios de qualidade para prestação de internet e a campanha mais recente que contou com mais de 17 mil assinaturas de consumidores pulou que é contra o PL que tenta criminalizar questões cotidianas dos usuários e até afeta a privacidade deles que é o PL 84 que a gente espera que seja resolvido bom nesse sentido pulou aqui um slide mas a gente faz parte do comitê gestor da internet que é uma cadeira da sociedade civil no comitê gestor da internet que é responsável pelo gerenciamento pela gestão pela governança da internet no país e a preocupação central portanto é nessa instância em que a gente está discutindo é a privacidade e a proteção de dados pessoais e por que a gente vê com preocupação essa questão bom basicamente porque essa questão de fragilidade no tratamento dos dados pessoais é uma questão que já vem do mercado analógico não é uma novidade do mercado digital então a comercialização indevida e desautorizada dos dados dos consumidores o cruzamento dos bancos de dados o cruzamento granular muito específico para fins publicitários para fins comerciais desautorizado não autorizado pelos consumidores levando ações de publicidade indevida publicidade direcionada aquela velha questão do telemarket que ninguém aguenta mais enfim toda essa questão já vem do mercado analógico e acaba tendo um reflexo muito maior na internet solicitação desproporcional de dados dos consumidores solicitação a mais do que é necessário para efetiva prestação dos serviços para que pedir tantos dados dos consumidores assim se o objeto da relação de consumo necessita só de muito pouco dado e assim a falta de proteção especial com os dados sensíveis são aqueles dados que em hipótese alguma podem ser compartilhados que dizem respeito a forma mais íntima dessas pessoas bom e esses problemas todos que eu elenquei eles se agravam então com a relação da proteção de dados na internet por que? porque na internet a despeito do que são as vantagens dos consumidores que são as ferramentas tecnológicas o acesso aos produtos e serviços a própria alteração no comportamento de consumo fazendo com que o consumidor passe de uma posição passiva de simples recebimento das informações dos produtos dos serviços e vire um consumidor ativo que pode ter numa via de mão dupla o combate a contestação do que ele não concorda a transmissão dos dados pessoais se incorpora nisso o compartilhamento de conteúdos e o redimensionamento desse papel do consumidor bom por outro lado os problemas são a versatilidade das tecnologias que são empregadas na internet para a captação dos dados para o tratamento para a coleta para o cruzamento ela é gigantesca é uma versatilidade é uma dinâmica muito veloz que foge ao próprio controle dos consumidores que ainda não são familiarizados com esse tipo de dinâmica digital mais do que isso esse compartilhamento assim como a coleta dos dados é muito rápido o compartilhamento é muito rápido e o consumidor não tem como não tem condições técnicas e não tem como acompanhar essa velocidade de compartilhamento que as empresas já detêm o know-how para fazer e que infelizmente a gente não tem uma estrutura pública de controle e regulação para frear a manipulação virtual dos dados tudo isso pode significar de alguma forma a ameaça à privacidade bom e o cenário é complicado hoje no Brasil pelos fatores que eu elenquei não existe uma lei específica de proteção de dados pessoais e talvez aí a questão do Google que a gente também é muito crítico a própria questão da política de privacidade se insere mais nesse contexto se houvesse uma lei de proteção de dados pessoais uma lei de proteção à privacidade muito talvez não fosse feito não só pelo Google como por Facebook por outras redes por outras grandes empresas que atuam na internet o marco civil da internet com os princípios direitos e responsabilidades ainda não foi aprovado e a gente espera e luta para que ele seja aprovado porque muitas das questões que são aqui abordadas podem ser resolvidas através do marco civil da internet e por fim hoje já existe uma realidade que as empresas cometem diariamente abusos com relação aos dados pessoais dos consumidores bom eu vou dar alguns exemplos concretos para então chegar no objeto então dessa audiência a gente fez uma pesquisa o ano passado lá no IDEC com os grandes provedores de acesso à internet quando você contrata o provedor de acesso bom todos os contratos desses provedores infringiam o direito fundamental à privacidade e à proteção de dados o direito ali condicional à privacidade e à intimidade os contratos contrariavam as próprias políticas de privacidade então você imagina um contrato que diga ou uma política de privacidade que diga que não se vendem dados dos usuários mas o contrato diz que esses dados são revendidos a terceiros indefinidamente então contratos conflitantes mais do que isso repasse indevido a terceiros sem qualquer tipo de autorização sem qualquer tipo de transparência e de informação ao consumidor empresas que no tratamento dos dados com segurança com garantindo a privacidade garantindo o acesso nesse tratamento dos dados nessa guarda dos dados dos seus clientes elas se eximem de responsabilidade então imagina que haja um grande problema com a empresa a empresa diz no seu contrato que qualquer questão relacionada a vazamento de dados isso não cabe na responsabilidade da empresa o que é um grande absurdo do ponto de vista legal bom isso aqui é mais um outro exemplo a gente está falando aqui dos serviços do Google a gente pode falar de Facebook pode falar de outras questões aqui um exemplo de compra coletiva essa é a matéria inicial quando você entra no site de compra coletiva você já é obrigado a digitar seu e-mail e falar de que cidade você é senão você não consegue entrar no site e aí você diz você já faz parte enfim cardome é a expressão que usa mas se você já faz parte clique aqui se você clicar e não fizer parte você tem que dar o seu dado de novo enfim você entra numa lógica de qualquer forma você é obrigado a disponibilizar dado pessoal senão não entra nem acessa o mercado ameaça a privacidade vai além essas empresas de telecomunicações tem se ligado desde a conexão com outras empresas que comercializam e tratam indevidamente dados dos consumidores aí está a Forme que é uma empresa internacional que sofre uma pressão internacional muito grande para que saia dos países onde atua isso aconteceu na Inglaterra isso aconteceu na África do Sul justamente porque trata simultaneamente a navegação dos consumidores coleta os dados sem lhes pedir trata, perfila vende a terceiros e forma grandes bancos de dados qualificados ou seja eu estou vendendo a minha privacidade para que essas empresas lucrem com isso e a gente esperava que isso ficasse distante do Brasil mas infelizmente não está a Telefônica que vai virar viva a partir de segunda-feira já tem uma parceria com a Forme e a Oi também tem uma parceria com a Forme então mais uma questão para ficar esperto porque não é somente nessas outras questões relacionadas a redes sociais e outros serviços bom vendas de dados de clientes também e agora eu vou chegar na questão direta que é a questão relacionada ao Google a política de privacidade do Google e eu espero aqui acho que nem a intenção dessa audiência nem nossa como entidade de defesa do consumidor satanizar algum fornecedor seja ele analógico seja ele digital se a gente fosse satanizar todos os fornecedores que dão problemas no mercado de consumo diariamente não haveria inferno suficiente para tudo isso quem trabalha nos PROCON sabe exatamente disso principalmente na área de telecomunicações a grande questão é que o objetivo de fato como o doutor Marcel já falou é padronizar os procedimentos de coleta de tratamento dos dados e trazer aí uma navegação com uma experiência um pouco mais qualificada segundo o Google para os usuários na realidade e aí no nosso entender é um sistema que corre o risco sim de criar um monitoramento constante da navegação dos consumidores identificando indistintamente comportamento preferências e atitudes na internet por quê? porque são muitos os serviços que são prestados por esse gigante da internet uma gama extensa e variada isso acho que são quase 60 ou 70 serviços um crescimento vertiginoso dessas empresas com várias parcerias comerciais e milhões de usuários no Brasil que reiteradamente e cotidianamente vão em maior ou menor grau acabar utilizando esses serviços eu acho muito difícil qualquer um de nós aqui passar um dia navegando na internet e não cair em dois, três ou quatro serviços do Google e nesse sentido como a padronização da política de privacidade mais do que uma simples questão de simplificar a política significa cruzar ainda mais esses dados como os dados que eu veiculo no meu e-mail que eu veiculo na busca que eu veiculo nas minhas outras redes e serviços do Google acabam sendo cruzados a ponto de extrair o que vai virar a publicidade do Google é uma questão que a gente não tem resposta é uma questão que mais do que a gente ter falar afirmativamente que ela é agora muito danosa aos consumidores a gente vê um potencial nocivo muito grande e por isso é mais um pedido de explicação inclusive ao doutor Marcel a quem a gente respeita muito e já tenho contato há muitos anos nessas questões de defesa do consumidor para que nos ajude a esclarecer mais do que isso aí é uma questão interessante Google, Facebook e algumas outras pouquíssimas empresas tem um grande privilégio que é ser o fornecedor mais visitado no mercado atualmente que outro fornecedor ele tem visita diária do seu cliente todo dia que outra grande multinacional que outra loja em que outro estabelecimento recebe o seu cliente todo dia ali mostra seus produtos mostra seus serviços oferece publicidade quem visita o mesmo estabelecimento mais de uma vez por semana quem visita todo dia é muito difícil na internet a gente visita o estabelecimento Google todo dia e todo dia existe esse privilégio do Google de poder acessar as nossas informações a partir do momento em que a gente está lá visitando a loja Google com seus mais variados serviços isso é um privilégio para algumas poucas empresas como é um privilégio também para o Facebook e qual é o risco disso? o risco disso é a gente acabar tão acostumado talvez a visitar esse clube que a nossa navegação vai acabar livre dentro desse clubinho Google ou desse clube Facebook ou desse clube poucas empresas que a gente tem que visitar todo dia a gente tem a liberdade para transitar desde que transite entre esses serviços que você tem direito ali bom é claro que isso leva a uma discussão de como tem que ser ampliado o princípio da boa fé que é o princípio do código de defesa do consumidor por visitar esse fornecedor tantas vezes ao dia a gente espera que esses fornecedores eles de fato ampliem o que significa boa fé que é a relação de cordialidade e de transparência entre consumidores e fornecedores e aí alguns questionamentos que a gente queria levantar levantar mesmo porque não fica claro não digo que não existe essa resposta ou que essa resposta é negativa ou que não é claro para nós há garantia suficiente sobre a segurança no tratamento dos dados há de fato qual é a garantia se não existe uma lei específica de proteção de dados se não existe uma autoridade garantidora disso existe a garantia de segurança quem garante quem chancela a própria empresa ou as próprias empresas bom qual é a quantidade de fato de dados coletados o Marcel ele colocou alguns mecanismos lá que lista quais são os dados e tudo eu gostaria que isso fosse de fato palpável para os consumidores comuns que saibam exatamente lidar com essas informações e que talvez conseguisse de fato deliberar a respeito do que eles querem que se guardem ou não tenho certeza que a grande maioria nem sabe desses mecanismos no nosso entender as empresas não só essa como outras tem exigido mais dados do que é o necessário para a prestação dos serviços todos esses serviços poderiam ser prestados com muito menos dados a serem exigidos dos consumidores inclusive dados pessoais que podem trazer graves danos se forem vazados e mais qual é o nível de cruzamento e perfilação desses dados qual é a granularidade até onde você vai saber de mim Google Facebook outra rede até onde vai chegar aonde você quer chegar essa é a grande questão porque a simples transparência a respeito de uma política de privacidade ou simplicidade a respeito dela não indica necessariamente qual é o objetivo da empresa e sem essas devidas garantias que eu disse é difícil evitar a publicidade massiva a publicidade direcionada a publicidade indevida bom já falamos aí dos dados pessoais quanto tempo? 5 minutos? tranquilo obrigado os dados são de titularidade dos próprios consumidores e aí talvez uma concordância com o Google nessa questão se de fato os consumidores tiverem essa possibilidade essa possibilidade de acessar e bloquear os seus perfis nesses diferentes produtos e serviços estaria sendo respeitado o direito mas a gente não entende que isso fica claro na política de privacidade a navegação filtrada justamente essa questão que eu disse anteriormente você ter a liberdade a privacidade a intimidade garantida desde que você fique ali ou você não consegue sair muito daquele daquele hall de serviços que são entrecruzados são ligados que suas informações trafegam entre todos esses serviços como se fosse um canal de compartilhamento que fica ali dentro daquele círculo bom e aí eu só vou comentar a gente fez uma notificação formal ao Google assim que foi divulgada a política de privacidade o Google respeitosamente respondeu e a gente agradece muito inclusive publicamente a resposta e a gente só queria trazer algumas questões para serem discutidas que é justamente isso o argumento de que isso vai aprimorar a experiência dos usuários por que isso? porque a gente tem muitas dúvidas do que significa aprimorar a experiência dos usuários significa oferecer publicidade que ele goste publicidade que vai levar ele a comprar determinada coisa no entender de quem defende os consumidores a publicidade direcionada não é exatamente aprimorar a sua experiência de navegação inclusive a gente tem sérias críticas da publicidade direcionada por estimular um consumo que não necessariamente é um consumo necessário por estimular uma compra por impulso que talvez não fosse feita se não houvesse aquela publicidade e muitas vezes pelo bombardeio de informações que diariamente os consumidores desavisadamente e sem autorizar eles acabam recebendo e mais como fazer esse aprimoramento da experiência sem cruzar dados pessoais sem identificar todos esses consumidores e sem filtrar a sua navegação sem por exemplo saber o que eu falo na hora que eu estou falando escrevendo um e-mail para alguém de um jeito muito simples claro que o Google diz na sua política que o objetivo é criar melhor experiência para o usuário combinar informações coletadas experiência do usuário seja integrada e fácil antes as políticas de privacidade do próprio Google que eram segmentadas não permitiam recomendar coisas aos usuários esse tipo de experiência é uma experiência simples e intuitiva e aí a nossa questão com o intuitivo não sei exatamente o que significa ser intuitivo sendo que os dados são tratados perfilados e cruzados a todo momento pela empresa então não é necessariamente uma intuição mas é um trabalho árduo e se essas informações elas podem ser combinadas enfim um serviço com mais qualidade traduzindo é uma personalização da navegação e a manutenção do consumidor nos limites pré-estabelecidos pela empresa você vai acabar sendo condicionado a sempre navegar naqueles serviços que são serviços Google que pode ser Facebook pode ser uma outra empresa bom é por que a preocupação e aí eu vou caminhando para o final seu presidente é porque a mesma argumentação utilizada por aquelas empresas que eu acabei de falar anteriormente que acabaram fazendo uma experiência de personalização da experiência de navegação oferecendo esse serviço que é a telefônica agora vivo e a Oi com a forma esse é o argumento que eles dão a gente está coletando informações a todo momento de você usuário navegando mesmo que você não saiba porque isso vai personalizar a sua experiência de navegação mas espera aí eu quero de fato que ela seja personalizada mas se eu não quiser eu tenho efetivas condições de optar por não querer o consumidor ele sabe fazer isso até que ponto a empresa não tem que ser mais responsável com essa opção conivente expressa do consumidor e aí algumas questões para finalizar simplificar a política de privacidade como eu já disse não significa necessariamente melhorar a política de privacidade ela pode ser simples mas ser insuficiente divulgar ostensivamente a política de privacidade não significa necessariamente ter uma política de privacidade melhor e aí eu vou citar só alguns exemplos de uma grande pressão internacional que surgiu assim que essa padronização da política do Google veio à tona então desde a Consumers International que é uma organização internacional que congrega organizações de defesa do consumidor de mais de 200 países que alertou e pediu para que o Google desse esclarecimentos sobre isso formalmente em mais de 200 países esse pedido acaba valendo aí entidade protetora ou autoridade garantidora que faz de forma independente a questão da proteção de dados na Europa solicitando a entidade francesa que lidere esse pedido de esclarecimento sobre o que de fato vai acarretar essa nova política de privacidade do Google inclusive nessa carta da presidente da autoridade francesa pedindo a paralisação da vigência dessa política de privacidade enquanto não houvesse de fato esclarecimento efetivo disso que a gente vê com muita preocupação a não paralisação enfim uma grande organização não governamental internacional que trata de direitos na era digital que também faz uma análise muito crítica sobre isso enfim eu acho que só para elencar como a pressão internacional tem sido como várias iniciativas de entidades respeitadas internacionalmente tem trazido críticas contundentes a isso e agora eu vou finalizar só com mais dois comentários eu passei ali o primeiro deles é os mecanismos até que o doutor Marcel eleancou a respeito de como os usuários eles podem não querer ser essa experiência personalizada como eles podem desativar são todos os mecanismos que já estão marcados para o usuário ou seja se o usuário não fizer nada o Google vai estar fazendo tudo com os dados dele a menos que ele vá lá e desabilite coisa por coisa então desabilite a busca desabilite o e-mail desabilite o YouTube desabilite todas essas operações em que antes a minha autorização já foi dada ou seja o Google já autorizou para mim coletar os dados eu tenho que desabilitar é o que a gente chama de sistema de opt-out já está dada autorização para mim eu tenho que optar por sair desse sistema e a gente ressalta que não é a melhor opção ou a opção que mais está coadunando com a liberdade de escolha do consumidor e aí para finalizar só a nossa preocupação com a neutralidade de rede que o Google já se colocou não tão favorável nos moldes iniciais na neutralidade de rede do marco civil da internet enfim e para finalizar a gente só queria reforçar e chamar a atenção dos senhores deputados para puxarem essa discussão da lei de proteção de dados para a câmara deputado Paulo Pimenta seu presidente da comissão que preside essa assembleia como é importante requisitar do executivo e aí aproveitar a presença do doutor Danilo Danilo do PDC como é importante que o executivo envie para o congresso e que traga que já teve contribuição pública essa lei de proteção de dados autoridade garantidora da proteção de dados para que a sociedade possa de fato discutir nessa casa acho que é isso agradeço muito a atenção de todos vocês peço desculpas por me alongar um pouco e fico à disposição deixando a IDEC também à disposição muito obrigado se a presidência agradece a colocação do doutor Guilherme para ela advogado do IDEC e passa agora a palavra a senhora Fabiola Meira de Almeida Santos para as suas colocações ela que é advogada e mece em direito das relações de consumo se quiser pode falar de pé ou sentar boa tarde a todos primeiramente agradeço o convite do deputado Paulo Vimenta e gostaria de justificar um pouquinho do que eu vim parar do lado de nomes tão importantes comecei os estudos do marketing digital e a proteção do consumidor ainda no final da especialização e escrevi sobre isso na minha dissertação e continuo com grande paixão pelo tema na época quando decidi escrever sobre isso o trabalho que foi apresentado pelo meu professor da época que aqui está presente por coincidência me apresentou os anais do primeiro seminário de proteção internacional de dados que foi realizado em 2005 que o Danilo Doneda era o consultor jurídico na época e naquela época já me apaixonei pelo tema isso foi em 2005 e pensando sobre esse assunto quando fui convidada para vir aqui eu falei meu Deus passaram-se sete anos a gente estava falando dos anais de um seminário internacional de proteção de dados em 2005 e em 2012 sete anos depois a gente vem discutir uma política de privacidade que foi totalmente na contramão do que se tentava fazer há sete anos atrás publiquei um artigo na Folha de São Paulo falando sobre isso e que muitas pessoas elogiaram mas também recebi muitas críticas e as críticas foram no sentido de que para que tanto alarde se poucas alterações foram feitas só foi unificado e aí eu acho que não é um alarde na minha cabeça acho que foi um alarme atrasado eu penso assim soou um alarme tarde demais já estava pegando fogo e aí o alarme soou e por isso talvez que a gente esteja aqui discutindo entendo as colocações que foram feitas pelo Marcel não preparei uma exposição um powerpoint porque sabia que ia falar depois do Guilherme acreditei que falasse depois do Danilo e poderia ser repetitiva porque temos a mesma linha de pensamento então só para justificar que na minha opinião não é um alarde à toa por uma questão simples mas é um alarme atrasado já quando a coisa já está pegando fogo porque estamos falando lá de 2005 concordo com o que o Guilherme falou da lei de proteção de dados que acho que viria tanto auxiliar o consumidor como os próprios fornecedores que poderiam seguir algumas regras de conduta algumas normas de conduta sem necessidade de chamar talvez de política de privacidade porque o que temos visto não são políticas de privacidade mas sim são maneiras de talvez não informar porque é uma outra questão que eu vou colocar mas de falar olha estou capturando seus dados quem leu leu quem não leu vai ter os dados capturados da mesma forma bom eu vou me ater só as questões relacionadas ao direito do consumidor é o que a gente discute bastante na PUC São Paulo muitas coisas do Guilherme já colocou mas o que chama atenção embora o Dr. Martel tenha colocado que isso foi que isso é fácil de ser acessado configurado alterado eu me questiono e questiono os aqui presentes que estão assistindo pela internet se sabem exatamente o que o que o que podem fazer para alterar essa configuração de privacidade se sabem como fazer se tem explicações claras e precisas e se tem informação suficiente como determina o código de defesa do consumidor o dever de informar ali no artigo 6º não esqueço e não afasto o artigo 4º do código de defesa do consumidor quando fala da harmonização da relação de consumo acho que deve ser respeitada o desenvolvimento econômico livre iniciativa as próprias diretivas quando tratam da questão da proteção de dados elas não excluem essa garantia de harmonização e de desenvolvimento econômico mas sempre ligada a proteção e defesa do consumidor por isso a gente pode usar esse termo de um código de conduta talvez da proteção de dados e não necessariamente falar em termos de privacidade ou seja vamos garantir o desenvolvimento econômico vamos garantir as novas ferramentas eletrônicas que são úteis a todos ninguém está falando da sua não efetividade ou não todos utilizam e por todos utilizarem é que gera preocupação se a gente estivesse falando de uma ferramenta que não seria útil ou que as pessoas não se utilizassem não teria interesse não faria sentido o debate então o primeiro ponto que eu coloco é esse efetivo cumprimento do dever de informar ao consumidor e dar a opção de não ser rastreado prestando esclarecimentos de como fazê-lo caso não seja obrigado ou é até a pergunta que eu coloco ele seria obrigado a deixar o serviço porque ao final da política de privacidade teria esses comentários não caso você não concorde você pode não mais fazer parte do serviço e aí a gente cai para um outro artigo do Código do Peso do Consumidor que seria o artigo 39 que fala exigir vantagem manifestamente acessível ao consumidor na prestação de um serviço ou no oferecimento de um produto que aí cairia em prática abusiva até outro tipo de prática abusiva não necessariamente elencada ali no artigo 39 o efetivo cumprimento do disposto no artigo 43 é uma outra informação que me que me vem à cabeça e que eu acho necessário a gente comentar e discutir aqui ou seja é possível que eu Fabiola chegue ao Google e fale eu quero uma lista de todos os meus dados que foram armazenados eu quero que você me informe nos termos do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor tudo que ali consta todos os meus acessos todas as minhas buscas todas as minhas pesquisas todos os endereços que eu digitei ainda que eu não esteja logada eu consigo essa informação caso porque eu não sei como desabilitar meus CUCs eu não sei como habilitar minhas configurações de privacidade adequadamente então eu tenho como fazer isso você pode me dar essa lista essa é uma pergunta que eu faço e caso tenha alguma informação ali que eu entenda que é extremamente privada porque eu não postei ou seja não foi um dado que eu quis tornar público não foi um artigo que eu escrevi que está disponível não foi uma entrevista que eu dei não foi uma aula que eu proferi não foi uma divulgação de uma aula por um vídeo não foi um comentário que eu fiz num fórum discussão não não é nada disso que eu estou colocando eu estou colocando a lista das buscas que eu fiz do meu direito antes a gente falava em privacidade falava o direito de estar só o direito de ser deixado só o meu direito de navegar só eu posso falar do meu direito de navegar só hoje com todos esses cruzamentos esses dados agregados então vamos alterar um pouquinho o direito de deixar só para o direito de navegar só e excluir efetivamente eu posso excluir como determina como me garante o artigo 43 outro questionamento é se de alguma forma só será identificado o meu IP ou se eu serei identificada como Fabiola Meira de alguma forma isso está dissociado são dissociações ou o IP ainda que haja algum risco alguma falha na segurança porque como até está no projeto de lei de proteção de dados e na própria cartilha do DPDC o armazenamento de dados é uma atividade de risco e sendo uma atividade de risco deve ter todas as garantias para que não haja nenhuma falha outra grande preocupação eu acho que é o mais preocupante a captura de palavras ainda que por robôs nos nossos e-mails então é possível o Código de Defesa Consumidora admitir isso aí eu acho que a gente vai pular de Código de Defesa Consumidora e vai falar em conjunção federal acho que não dá para a gente falar que seria possível captar palavras para oferecer publicidade dentro do meu e-mail e falar que essa publicidade ainda que me diga essa publicidade foi enviada para você porque eu captei uma palavra dentro do seu e-mail portanto eu acho que você quer receber essa publicidade acho que foge do escopo da finalidade desse serviço que é prestado e foge um pouco também do que é dito de que não vendemos informações ainda que não seja vendida a informação está claro está dito que é a transferência de informações ainda que não haja venda e a transferência de informações não necessariamente a venda de informações vai violar essa privacidade o código de conduta que eu já comentei uma outra ligação também que tem sido feita no sentido de que bastaria não utilizar o serviço ou bastaria não utilizar o e-mail que isso demonstra uma certa imposição e um poderio dentro de um oferecimento de produto e serviço que no começo precisava daquele usuário mas hoje descarta esse usuário caso esse usuário não queira compartilhar informações ele acaba descartando esse usuário alegações também no sentido de que todos fazem não sou apenas eu que estou fazendo isso também é preocupante porque não é porque todos fazem que nós vamos cometer indo continuar indo na contramão de tudo que tem sido discutido de política de privacidade no mundo inteiro e não no Brasil mas no mundo inteiro para a gente continuar fazendo e agregando assim mais ainda esses dados o meu medo é banalizar nossa questão é da questão ficar banalizada já que os dados já foram transferidos já que está tudo cruzado já que eu não tenho como garantir que todo mundo vai ler a política e vai acessar suas configurações de privacidade quem não quer que não utilize de serviço vai acabar banalizando e por fim eu queria até trazer peço licença para trazer ao doutor Marcel mas eu queria terminar com a citação da última página do livro dele que eu espero que essa audiência venha oferecer subsídios para evitar que aquele que já foi considerado o mais abrangente o mais valioso dos direitos não venha a perecer peço licença pela citação mas é o mesmo é a mesma informação é a mesma ideia que eu tenho espero que não seja à toa tudo isso e aqui com o Danilo do meu lado fico até feliz de estar aqui porque quando comecei a escrever consultei eu sem conhecer pessoalmente fui mandando e-mails e li o livro e foi muito eu sou muito grata a tudo isso e fico triste de só sete anos depois só sete anos depois vamos pensar nisso que eu estou aqui sentado do lado dele tentando discutir uma coisa que em 2005 já se lutava por isso então essas são as palavras obrigada muito obrigado Fabiola pelas suas colocações e antes daqui a pouco nós vamos entrar na parte de debates mais o nosso último orador vamos passar a palavra para o senhor Danilo César Magangoto Doneta que é coordenador geral supervisão do controle do DPDC quer falar sentado ou em pé eu falo sentado obrigado deputado Paulo Pimenta demais parlamentares e agradecemos o convite e antes de tudo uma discrema institucional o DPDC o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor vinculado a SDEA a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça a função do DPDC é a organização e coordenação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor o DPDC não é um grande PROCON porém é um órgão federal que organiza o sistema sem ter uma ligação propriamente hierárquica mas organiza no sentido de propor pautas propor novos temas pesquisar ações a serem tomadas rumos a serem tomados e verificar ações estratégicas que devem ser empreendidas pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e aqui estamos justamente nessa função estabelecendo uma estratégia de atuação na sociedade da informação na defesa do consumidor no novo aspecto da realidade da relação do consumidor com os fornecedores que é uma relação em termos informacionais bom, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é formado pelos PROCONs que são em número de mais de 600 pelo Brasil inteiro pelo Ministério Público na Defesa do Consumidor pelas Defensorias Públicas entidades civis de defesa do consumidor todos unidos não hierarquicamente porém funcionalmente com o tema da defesa do consumidor como grande guia como grande vetor de atuação e de união de esforços o DPDC trata de vários temas atingentes ao mercado do consumo nós costumamos dizer que tratamos de problemas que vão desde a Orgulha até o Transatlântico o que as próprias audiências públicas que o DPDC se viu envolvido só nessa semana na semana passada já revelam ontem tivemos uma audiência pública sobre cruzeiros marítimos na semana passada sobre sacolas plásticas e assim por diante e isso eu falo somente para que você tenha uma ideia talvez um pequeno desabafo da variedade de temas que somos obrigados a enfrentar cotidianamente porém temos um especial apreço pela temática referente à sociedade da informação e por isso já nos colocamos a inteira de expor a nossa casa todos os presentes para elucidar alguns temas que tem a ver propriamente com a proteção de dados que é um tema que e com o comércio eletrônico são temas de especial interesse principalmente nessa comissão em relação a essa comissão tivemos participando recentemente de uma audiência também sobre compras coletivas porque é um PL que está sendo discutido nessa casa no momento o comércio eletrônico é um tema que cada vez mais interessa a defesa do consumidor de 2009 a 2011 mais do que dobraram as reclamações nos órgãos de proteção ao consumidor segundo o nosso termômetro nosso banco de dados o SINDEC vários temas que enfim cinco anos atrás eram mera ficção científica eram uma quimera não podiam nem sequer ser tratados levados a sério para a maioria do sistema hoje fazem parte do cotidiano e temos um esforço tremendo e muitas vezes hercúleo em tentar orientar os recondes mais longínquos do sistema a trabalhar com os sistemas e em meio a todo esse turbilão de novidades traseiras pela sociedade da informação nós propusemos em 2010 uma discussão um debate público em torno de um texto que foi debatido e gerado no Ministério da Justiça no DPDC que é o texto do anteprojeto de lei sobre proteção de dados pessoais a partir de uma experiência com a proteção do consumidor juntamente com a verificação da dinâmica de legislações e ordenamentos estrangeiros que tratam já há décadas da proteção de dados pessoais o DPDC elaborou um texto base diante do projeto da lei de proteção de dados que certamente muitos aqui presentes já conhecem que foi levada a uma consulta a um debate público melhor dizendo pela internet debate esse encerrado no ano passado gerando enfim uma discussão com mais de 800 contribuições entre pessoas físicas entidades associações e empresas que atualmente encontra-se um processo final finalíssimo de redação do texto final para ser discutido encaminhado pelo Poder Executivo ao item legislativo competente esse anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais leva em conta tanto uma demanda crescente pela sociedade brasileira quanto a verificação de uma tendência internacional a ação legislativa em torno da proteção de dados pessoais tendência é essa que não é enfim desfocada de outras realidades que enfrentamos cotidianamente aqui muito próximas a nós estamos nós entendemos ante necessidade de uma reformulação do marco jurídico da sociedade da informação no Brasil isso é tanto mais verdade quanto verificamos que aqui na sala ao lado discute-se o marco civil da internet uma temática que até tangencialmente interessa muito a da proteção de dados recentemente digamos aprovada a lei de acesso de informação lei de 2015 temos um em andamento um debate sobre a atualização da lei de direitos do autor enfim a necessidade de modernizar e atualizar o tratamento da informação pelo ordenamento jurídico para que enfim o cidadão se torne um cidadão digitalmente capaz e garantido o cidadão brasileiro é premente é mais do que óbvio o nosso ver e nossa contribuição está da defesa do consumidor está justamente em trazer a pauta o tema da proteção de dados pessoais porque principalmente porque os problemas de proteção de dados pessoais bateram a porta da defesa do consumidor antes de bater a porta de qualquer outro órgão governamental muito provavelmente porque a capilaridade do sistema nacional fez com que e talvez o respeito que ele incuta uma boa parte da população fez com que ele fosse o destino natural de muitas reclamações reclamações sobre utilização abusiva de dados pessoais sobre venda de dados sobre cadastramento abusivo e não requisitado de pessoas em malas diretas cadastros etc esse é um problema que há muitos anos que bateu a nossa porta o tema do cadastro positivo o prova um tema esse que até hoje não foi resolvido de todo está sendo discutido o decreto e isso acontece no momento que a proteção de dados pessoais se torna um grande elefante na sala isso é há um problema bastante concreto bastante claro que há uma lacuna regulatória em termos de proteção de dados pessoais no Brasil e que essa lacuna pode ser resolvida pode ser endereçada por alguma forma entendemos que essa lacuna deve ser endereçada com um vetor principal de proteção e salvaguarda dos direitos do cidadão porque entendemos que existe um direito fundamental a autodeterminação informativa e a garantia de que o cidadão deve ser considerado sempre como titular e proprietário por assim dizer de seus próprios dados os dados pessoais não são um objeto não são propriamente um bem a ser comercializado porém são uma extensão da pessoa muitas vezes nós não somos conhecidos pessoalmente fisicamente porém somos conhecidos a partir de nossos dados portanto dar ao cidadão a prioridade a titularidade a última palavra nas escolhas que diz respeito ao tratamento desses dados não é propriamente uma novidade é simplesmente reconhecer a autodeterminação e a liberdade do todo cidadão não só sobre seu corpo sobre sua liberdade física mas em relação a sua liberdade informacional essa perspectiva também levou-nos em conta um outro aspecto de que a formulação do marco regulatório o marco normativo sobre proteção de dados pessoais interessa não somente ao cidadão principalmente ele mas também é completamente harmônico com a necessidade do governo do mercado de trabalhar com um patamar de segurança jurídica em relação ao tratamento de dados pessoais o tratamento de dados pessoais em tantas oportunidades é legítimo é necessário é útil pode gerar novos produtos novas oportunidades novos ganhos do cidadão tanto quanto para o mercado desde que isso seja feito num panorama de boa fé de transparência de repressão abusividade e de segurança é mais do que comprovado hoje em dia que o Brasil perde oportunidades comerciais pela falta de marco regulatório sobre o tema a ausência no marco regulatório sobre proteção de dados pessoais hoje em dia impõe-se propriamente até como uma barreira comercial para que o Brasil atraia serviços de sociedade de informação típicos da sociedade de informação como a computação em nuvem por exemplo por não poder oferecer garantias consideradas compatíveis com as de outros países em relação ao tratamento de dados pessoais nossos dos cidadãos brasileiros então há um duplo se vetou na proteção de dados pessoais nós trabalhamos conscientes de que nosso objetivo é trabalhar com a proteção de uma garantia de um direito fundamental do cidadão mas de carona você também tem um outro aspecto igualmente importante que é o ganho trazido pela maior segurança jurídica em relação às legítimas expectativas e segurança sobre normas de proteção de dados bom na normativa de proteção de dados e no paradigma de proteção de dados que tentamos delinear uma das coisas que nós levamos em consideração como mais importante são a repressão as abusividades aos atos praticados por fornecedores em contrariedade com legítimas expectativas do consumidor isso é muitas vezes isso é uma tradição já do direito do consumidor muitas vezes é pouco relevante ou não é tão relevante o aspecto contratual ou o que foi escrito preto preto no branco mas sim as expectativas que foram geradas no consumidor ao adquirir um produto ou serviço por vários meios pela arquitetura do oferecimento do serviço pelas opções oferecidas ao consumidor pela forma como o consumidor é abordado enfim na defesa do consumidor o contrato é integrado por vários elementos e não somente pelas clausas contratuais que cabem no papel isso deve ser levado em conta sempre que se fala em contrato de consumo sempre que se fala aqui trazendo para o comércio eletrônico para termos de serviço sempre que se fala em políticas de privacidade que nada mais são do que contratos que regem a utilização de dados do consumidor pelo fornecedor e aqui entro diretamente no tema da nossa fala de hoje nossa audiência pública a revisão e a unificação das políticas de privacidade da Google para quase 70 de seus produtos ficam de fora alguns poucos houve um lento amadurecimento do tema da proteção de dados pessoais como relembrou muito bem a Fabiola um lento amadurecimento que a nossa veram foi o mal em si houve a necessidade nós verificamos também de um amadurecimento da percepção social do brasileiro sobre o problema e nós verificamos que por vários motivos nos últimos dois anos especificamente esse amadurecimento se tornou bastante concreto no último ano vários escândalos referentes a vazamentos de dados foram sentidos a sociedade brasileira passou a recíbo de que há um problema e aqui nesse momento com a discussão com o Google sem entrar no mérito ainda do que está certo do que está errado houve uma constatação clara para nós de que o problema é emergente e que a sociedade está atenta ao que está acontecendo mesmo sem entrar em mérito algum do tema por hora acontece o seguinte as pessoas os consumidores os cidadãos tem ideia de que estão diante de um novo modelo de negócio um modelo de negócio diferente porque enfim as pessoas usam produtos gratuitos usam produtos que são úteis que servem que elas gostam mais gostam menos mas enfim produtos pelos quais elas não pagam e enfim o brasileiro enfim ele desconfia todo mundo desconfia de algo que não é pago porque sabe que o pagamento sempre vem de uma hora ou outra qual o pagamento que é feito a tantas empresas não somente a Google obviamente a tantas empresas que fornecem serviços gratuitamente o pagamento é indireto os cidadãos fornecem dados pessoais e os dados pessoais são monetizados numa economia da informação que é típica da nova internet da nova sociedade da informação já falou Bruce Schreiner um autor inglês que na internet você tem que prestar atenção e saber que você que usa produtos gratuitos você não é um consumidor você não é um cliente das empresas você é o produto que é vendido que é um aforismo que traz à baila uma contradição e um novo delineamento perfil da problematização aqui no caso muita gente pergunta para o DPDC mas como que vocês se preocupam com temas em que o consumidor não paga nada mas veja bem desde o momento que a defesa do consumidor se preocupa também com amostras grátis que não podem trazer danos à saúde não pode funcionar como um meio de entrada para uma conduta lesiva também se preocupa com meios com modelos de negócios onde o pagamento é indireto o pagamento é indireto mas é feito e muitas vezes pode ser tremendamente custoso dependendo de que forma o modelo de negócios se revele nós entendemos que em relação a um tema como esse da mudança da unificação das políticas de privacidade há vários quesitos a ser tomados e aqui eu adianto que bom mesmo porque já está um pouco no fim do meu tempo que nós não vamos entrar no DPDC não vai entrar agora na discussão de méritos de pontos específicos mesmo porque a empresa Google foi notificada atentivamente pela DPDC apresentou resposta está sendo analisada e é o caso de nós entrarmos numa discussão mais pormenorizada após uma análise mais acuta aguda da situação da resposta mas verificamos que não escassando política de privacidade um grande problema que se afigura se demonstra é a modificação unilateral de cláusulas contratuais entendemos que divulgar amplamente mudanças de cláusulas de contratos unilateralmente é uma obrigação óbvia clara mas muitas vezes divulgação ampla não corresponde necessariamente à transparência e não necessariamente vai fornecer ao consumidor aquilo que é mais necessário que é um poder efetivo e real de escolha isso é uma nossa indagação a nossa maior preocupação se possa assim sumarizar nesse sentido é saber em qual ponto o consumidor teve protagonismo numa modificação unilateral de política de privacidade como foi feita claro muitas modificações são feitas unilateralmente não só pela Google a Google não é a primeira nem a última a fazer isso muito pelo contrário mas o que acontece com uma questão como essa é amplitude e é um número de pessoas que ela acaba afetando esse problema crônico se avoluma ainda mais porque há uma tendência inercial de consumidores se manterem em produtos e serviços que já gostam que já usufluem muitas vezes o custo a curva de saída no produto é tremendamente alta para estar e sim nós sabemos de toda a preocupação da empresa em proporcionar medidas técnicas para a saída efetiva para o cancelamento de contas do usuário mas enfim apenas como lembrete nós lembramos também que enfim várias indústrias tradicionais indústrias de automóveis alguém já lembrou em certo momento nunca sugeriu que um consumidor que um comprador em vez de comprar um GM comprasse um Ford se estivesse satisfeito ela procurou melhorar seus serviços entender justamente qual era a motiva de certo desconforto certa reclamação veja bem isso é uma verificação de que há um perfil específico nessa indisposição que muitos usuários sentiram que nós detectamos e que deve ser endereçada de uma forma específica em relação às políticas de privacidade de uma forma geral nós temos também na DPD uma preocupação muito grande na sua digamos assim consideração talvez com um peso diferente daquelas que elas devem ter na realidade falamos que entendemos que devem se verificar muito mais muitas vezes legítimas expectativas do consumidor do que termos literalmente escritos isso para nós é claro e óbvio pelo sentido de que por exemplo mudanças unilaterais muitas vezes por mais ampla que seja feita a divulgação não proporciona uma real escolha e aqui a Google enfim em um determinado momento nos afirmou que seria feita haveria uma oportunidade de revisão das políticas de privacidade enfim nós não tivemos notícia de como essa revisão efetivamente foi feita o que nós verificamos foi que foi feito somente um anúncio e um prazo para que aquele texto anteriormente especificado entrasse em vigor mas enfim há vários outros problemas e acreditamos que em primeiro lugar em relação a termos de uso de políticas de privacidade é necessária uma conscientização tremenda da indústria no sentido de tratar com mais seriedade essas políticas de privacidade tanto no sentido de redigi-las de uma forma mais clara e esse é um predicado que a Google tem ela procurou trazer maior clareza muito embora essa clareza possa ter como efeito secundário uma maior concentração e valor agregado pela concentração de dados pessoais de usuários entre muitos serviços entendemos que elas tem que ser mais claras elas tem que ser compreensíveis talvez uma linguagem coloquial também acompanhadas por uma outra linguagem mais técnica e principalmente eles não devem aqui permitam ter um trocadilho eles não devem ser levados tão a sério não devem ser levados tão a sério porque em última análise elas não são um ponto final na determinação das regras que regem o relacionamento do consumidor com o fornecedor de produtos e serviços na internet vários outros pontos como a boa-fé como já falei como a forma de abordagem do consumidor hão de ser considerados e aqui eu dou somente um exemplo de um termo de serviço que em menos de 5 minutos eu encontrei hoje de manhã pela internet numa empresa numa grande líder no mercado no seu segmento que já no começo dos seus termos de serviço não vou citar a empresa mas não é a Google afirma que estes termos de uso estabelecem que todas as disputas entre você e a empresa X serão resolvidas por arbitragem vinculante você concorda em renunciar a seu direito de ir para o tribunal para reivindicar ou defender seus direitos segundo esse contrato esse é um contrato meus senhores um contrato de consumo que passa inobservado no turbilhão de termos de serviços amplamente abusivos e irrealistas e a meu ver completamente ineficazes obviamente mas desrespeitosos pela sua própria propositura enfim esse não é um caso isso daqui é quase uma caricatura de um enfim mas não é um pequeno lixo vários contratos nesse sentido são feitos certamente muitos de nós inclusive eu aderimos de um momento ou outro a um desses nós não podemos considerar-los como vinculantes de forma absoluta com o contrário estaríamos jogando o direito do consumidor de ir mais ainda a carta constitucional no lixo muito obrigado deputado e agradeço a atenção agradecemos a colocação do doutor Danilo César Maganhoto Doneda coordenador geral do DPDC Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor no Ministério da Justiça gostaríamos de cumprimentar os telespectadores da TV Câmara bem como os ouvintes da Rádio Câmara e também aqueles que através de outros meios de comunicação nos acompanham e esclarecer que essa é uma audiência pública proporcionada e realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor para tratar do tema e discutir as novas regras de política de privacidade do Google e os impactos dessas novas mudanças à luz do Código de Defesa do Consumidor e a legislação brasileira de maneira geral desde que foi implementada a nova política de privacidade no dia 1º de março essa é a primeira vez que nós trazemos esse debate essa discussão para a Casa Legislativa para o Congresso Nacional através justamente dessa importante comissão que é a Comissão de Defesa do Consumidor nós também queremos cumprimentar os internautas que através do portal edemocracia.gov.br tem interagido conosco nessa audiência pública e já temos aqui várias mensagens e perguntas e eles estão participando efetivamente do debate aqueles que aqui estão que quiserem motivar através do Twitter ou do e-mail os seus amigos ou colegas a interagirem conosco então eles precisam acessar o portal edemocracia.gov.br e acompanharem aqui a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor é mais uma ferramenta mais um instrumento da melhoria da nossa democracia e que legitima ainda mais o nosso papel de representantes do nosso povo quanto mais participativa for a nossa democracia representativa mais legítima é o nosso trabalho quero também saudar os deputados Carlos Sampaio que também chegaram deputado Carlinhos Almeida e nesse nesse momento nós vamos passar senhoras e senhores para a parte dos debates e então essa presidência esclarece que os deputados inscritos a começar pelo autor do requerimento deputado Paulo Pimenta eles poderão interpelar os convidados sobre o assunto da exposição pelo prazo de três minutos o interpelado terá três minutos para responder facultados a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo não se permitindo ao orador interpelar qualquer um dos presentes nós informamos ainda que os autores dos requerimentos no caso aqui temos o deputado Paulo Pimenta presente são previamente inscritos no debate eu que já falei vamos começar por ele com a palavra então e depois nós vamos intercalar e os deputados que quiserem participar deputado Iracema Portela já está inscrita e os demais deputados que quiserem fazer alguma colocação ou pergunta para participar do debate podem se inscrever aqui com a nossa assessoria e intercalando com os senhores deputados e a senhora deputada nós vamos também colocando e trazendo para os nossos convidados as perguntas questionamentos e comentários dos nossos internautas com a palavra então o autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública tão importante de interesse de toda a sociedade brasileira deputado Paulo Pimenta muito obrigado Sr. Presidente vou tentar ser o mais objetivo possível mas como autor do requerimento e na medida que os outros coautores não estão presentes peço a tolerância de Vossa Excelência se eventualmente eu precisar de um pouquinho mais de tempo quero saudar o Sr. Marcel Leonardo representando o Google o Guilherme Varela do IDEC Valeiro César Ministério da Justiça doutora Fabiola Meira a quem eu agradeço imensamente por ter atendido o nosso convite quero fazer aqui um registro Marcel pela tua presença acho que é uma demonstração pessoal inclusive de vontade de debater de dialogar a respeito dessa matéria outros também foram convidados e por alguns motivos não acharam adequado estar aqui nesse momento acho que a presença do Marcel aqui uma pessoa reconhecida academicamente pelo tema seu livro que está sendo utilizado por vários de nós então eu agradeço muito aqui a tua presença conversei com o deputado Alessandro Molon relator da Comissão Especial do Marco Civil também com o deputado Paulo Teixeira e nós pretendemos dar prosseguimento a esse debate numa ação conjunta das duas comissões e não queremos que seja um debate sobre o Google mas sobre a privacidade de uma forma geral hoje especificamente acabou tendo esse enfoque em função da maneira como essa matéria se colocou mas agradeço e todas as empresas do setor serão convidadas as multinacionais e as nacionais também que tem umas contas coletando informações de maneira estranha no mercado eu vou fazer algumas colocações e algumas perguntas primeira questão aquilo que foi aqui colocado pela doutora Fabiola o Google ele anunciou que entraria em vigor as suas novas regras de privacidade em vários dos seus serviços e quem não se manifestasse em contrário automaticamente no dia 1º de março estava incluído nas novas regras a pessoa não precisava aderir automaticamente ela já aderiu só não estava dentro das novas regras aquele que se manifestasse aquele que fosse contra tinha que sair do serviço tinha que abdicar das suas contas segundo o próprio Google colocava se eu tivesse uma conta do Gmail ou tivesse uma busca logada uma conta do Youtube se eu não concordar só tem o direito de não ser mais usuário do nosso serviço todos os demais automaticamente aderiram eu li em algum lugar que em alguns países essa decisão não foi assim eu gostaria de saber se essa é uma decisão diferente em cada país eu acho que eu li alguma coisa não sei se foi nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa que o Google aceitou que essa adesão fosse voluntária por parte dos usuários diferente da forma como esta questão foi introduzida no Brasil eu não tenho nenhuma dúvida e agora estava dando uma entrevista para a TV Câmara que 99% das pessoas ou mais não tem a exata dimensão do que elas autorizaram em um determinado momento que estavam navegando um dia e sequer tem noção de qual é a real utilização destas informações e da forma como elas são manipuladas e comercialmente utilizadas é claro que o doutor Marcel e outros representantes de outras empresas já me disseram não, mas está lá tem lá na barra de ferramenta uma opção a pessoa se ela não quiser nós não vamos compartilhar o que na realidade é usar uma expressão que talvez não seja mais adequada é uma falácia porque não vai compartilhar com os terceiros porque o Google o Facebook ou seja ok vai compartilhar nesses dias um representante de uma outra empresa veio aqui conversar comigo ele usou um exemplo ele disse assim tu vê tem uma pessoa que trabalha comigo que tem fotos familiares ela compartilha só com oito pessoas eu disse ela, oito e vocês porque com certeza vocês também tem acesso a tudo que ela compartilha trabalham essas informações e utilizam isso comercialmente agora a grande questão é o seguinte o usuário sabe disso o usuário autorizou isso quer dizer para vocês que eu fui há poucos dias na OAB pedi um parecer da OAB sobre no que colide com a legislação brasileira na opinião da OAB as novas regras de privacidade do Google e também os termos de serviço e assim por diante já estou me encaminhando aqui para metade final do meu pronunciamento e eu comecei a ler as regras de privacidade para o presidente da OAB o presidente só me dá licença vou ler para o senhor e eu vou ler aqui bem rapidinho algumas coisas isso aqui são esta é a política de privacidade alguns dos termos de serviço do Google eles são muito interessantes porque eles são auto-explicativos né quando você se inscreve em uma conta do Google nós solicitamos suas informações pessoais podemos combinar as informações enviadas da sua conta com informações de outros serviços do Google para proporcionar uma experiência melhor e aprimorar a qualidade dos nossos serviços alguns serviços vai explicando né aí diz o Google cookies quando você visita as páginas do Google nós enviamos um ou mais cookies para o seu computador ou outro dispositivo utilizamos os cookies para melhorar a qualidade do nosso serviço armazenando as preferências do usuário melhorando os resultados das pesquisas e a seleção de anúncios rastreando as tendências do usuário como por exemplo como as pessoas pesquisam o Google também utiliza os cookies em seu serviço de publicidade para ajudar anunciantes editores a veicular e gerenciar anúncios na web e no serviço do Google e eu perguntei por exemplo o senhor sabia que cada vez que o senhor inclusive não precisa nem estar logado hoje cada vez que o senhor pesquisa uma coisa no Google o senhor autorizou que eles botassem o programa dentro do seu computador e cada vez que o senhor faz uma pesquisa eles monitoram a informação e a pesquisa que o senhor faz e é por isso que isso monitora e quando o senhor recebe umas mensagens que não sabe porquê não, não sabia o senhor não sabia que o senhor autorizou o Google a fazer isso no seu computador não, não sabia o presidente da OAB bom, mas se o presidente da OAB utiliza o serviço e não tinha plena consciência o que nós vamos falar? falar sobre o conjunto da população brasileira que utiliza como ferramenta de busca permanente constante vou pegar só um outro item o Google somente compartilha informações pessoais com outras empresas ou indivíduos externos do Google nas seguintes circunstâncias aí diz o Google temos o seu consentimento solicitamos autorização para compartilhar todas as informações pessoais com finanças essa é uma afirmação o Google parte desse princípio temos o seu consentimento solicitamos autorização para compartilhamento de todas as informações pessoais confidenciais o cidadão já deu não sabe não lembra como nem sabe como é deu fornecemos essas informações para nossas subsidiárias empresas afiliadas ou outras organizações ou pessoas confiáveis com a finalidade de processar informações pessoais em nosso nome exigimos que essas partes aceitem processar essas informações de acordo com as nossas instruções e conformidade com a política de privacidade e qualquer outra medida adequada de confidencialidade e segurança mais adiante tem o item que diz tomamos medidas de segurança adequada para nos proteger contra acesso alteração divulgação ou destruição eu quero fazer um pequeno parênteses eu era relator da CPI do tráfico de armas e uma operação da Polícia Federal na região da fronteira com o Paraguai foi determinado pela Justiça um monitoramento telefônico de algumas pessoas e aí se descobriu que essa informação tinha vazado e os criminosos foram informados mas como o delegado o promotor o juiz e a empresa telefônica uma empresa multinacional tão conceituada ou gabaritada no mundo quanto o Google como é que chegou nos criminosos a informação pois os funcionários que faziam a alimentação do computador dos números dos telefones grampeados eram terceirizados e vendiam a troco de nada para criminosos na região da fronteira com o Paraguai e telefones que seriam grampeados os servidores eram terceirizados vocês imaginem o conjunto de informações e dados coletados a respeito de cada indivíduo de cada pessoa mas eu vou mais quando você usa o serviço do Google nós nos forçamos para que você tenha acesso a suas informações pessoais esta política de privacidade poderá ser alterada periodicamente esta política de privacidade não resolverá seus direitos o Google analisa regularmente com profundidade da sua política e forma aqui que e aqui é interessante para concluir seu presidente podemos modificar esses termos ou qualquer termos adicionais que sejam aplicados a um serviço por exemplo repetir alterações da lei ou mudança em nosso serviço você deve consultar os termos regularmente você deve consultar os termos regularmente postaremos avisos sobre as mudanças nas páginas publicaremos um aviso de alteração sempre que os termos adicionais dentro do serviço aplicado as alterações não serão aplicadas retroativamente e entrarão em vigor pelo menos 14 dias após a sua publicação então cabe ao usuário acompanhar regularmente as mudanças dos termos entretanto alterações a respeito das novas socialidades entrarão em vigor imediatamente se você não concordar com os termos deve descontinuar os serviços e por fim diz o seguinte caso você não cumpra esses termos e nós não tomemos providência imediata isso não significa que estamos renunciando a quaisquer direito que possamos ter como tomar providências futuras caso uma condição específica desse termo não seja executada isso não prejudicará qualquer outro termo e no final numa relação equilibrada com o usuário diz as leis da Califórnia Estados Unidos excluindo as normas da Califórnia sobre conflitos de leis serão aplicadas a qualquer disputa decorrente relacionadas com esses termos do serviço todas as reclamações decorrentes com esses termos do serviço serão litigadas exclusivamente em tribunais estaduais ou federais da comarca de Santa Clara Califórnia Estados Unidos e você e o Google autorizam a judição pessoal nesses tribunais então sinceramente doutora Fabiola doutor Danilo doutor Guilherme eu acho que essa discussão é uma discussão de extrema relevância extremamente atual eu concluo por exemplo dizendo o seguinte há uma lógica no mercado de crescimento do comércio eletrônico aonde a necessidade da obtenção de dados a respeito dos usuários ela é cada vez maior e o doutor Guilherme fez uma pergunta até onde que vai porque quanto maior for o número de informações a respeito de uma pessoa mais vale essa informação e as empresas são empresas mundiais cada uma disputando com a outra a capacidade de coleta de informações com mais velocidade com mais rapidez e mais eficiência e eu concluo dando uma informação que eu li também um cidadão da Áustria conseguiu pelas leis da comunidade europeia que o facebook fornecesse a ele todas as informações que tinham armazenado a seu respeito se eu não estou enganado em 1.240 e poucas páginas inclusive todas as mensagens que ele tinha deletado fotos que ele tinha deletado mensagens que ele tinha deletado tudo estava armazenado e foi entregue por uma decisão judicial na Áustria então sinceramente eu acho que não é uma questão qualquer eu acho que nós estamos diante de um debate da maior seriedade e espero que esse possa ser o primeiro de uma série de encontros para que a gente possa avançar discutir a legislação brasileira fundamentalmente os direitos do consumidor e dos cidadãos na relação que estabelece hoje com essas empresas no nosso país muito obrigado agradecemos as palavras do deputado Paulo Pimenta e mais uma vez o parabenizamos pela feliz decisão e iniciativa de apresentar esse requerimento que deu origem a essa audiência pública eu queria falar para os nossos convidados que como estamos aqui com um número relativamente reduzido de parlamentares nós vamos permitir que aqueles que quiserem façam uso da palavra e vocês já vão apontando também aquilo que querem falar ao final sobre os comentários ou as perguntas trazidas por eles mas eu quero já mencionar alguns comentários de perguntas também que aqueles que se sentirem aptos a responder ao final também o façam porque nós estamos ao vivo pelo portal é democracia você que está acompanhando o portal é democracia obrigado por participar conosco e trazer aqui as suas colocações e as suas perguntas então vamos aqui primeiro comentário pela internet João pergunta gostaria de saber se o IDEC ou o DPDC tem alguma campanha para o consumidor incentivando que ele leia os contratos ou termos de uso antes de contratar ou usar qualquer serviço pergunto isso pois aparentemente as informações estão à disposição mas não temos o hábito de consultá-las na mesma linha a Dani pergunta será que não é o caso de haver uma política contra os spam ou seja se você permite a política de privacidade do Google teríamos que permitir qualquer publicidade chegando no nosso e-mail e se houver vazamento de informações aí o Google teria que responder e se houver esse vazamento o Google teria que responder por ele pela internet IB Brasil demonstrou preocupação com o que ele chamou de neuromarketing ou seja o uso de informações privadas para estimular o consumo ele fala sobre controle de informações para fins lucrativos o que os senhores têm a falar sobre isso pelo portal é a democracia sobre o direito ao esquecimento Márcio Marques do Rio de Janeiro nós cumprimentamos também lá o pessoal do Rio fala que a cada vez que for coletar as informações isso deve ser alertado ao consumidor o fato de genericamente ter uma autorização prévia do consumidor é insuficiente para o cumprimento da informação clara e precisa e por fim nesse bloco de colocações do edemocracia.gov.br na mesma linha o João de São Paulo comenta que o código do consumidor não deveria trazer o dever do consumidor ler os contratos ou o consumidor não deveria trazer o dever do consumidor ler os contratos ou o consumidor tem direito de não ler e portanto beneficiar da delegação da alegação useira e vezeira de que nunca sabia e que nunca entendeu eu não entendi o Guilherme Varela entendeu é porque ele está mais dentro da linguagem apropriada mas cumprimentamos então o João de São Paulo o Márcio do Rio de Janeiro e os demais participantes está sendo muito enriquecedor a participação de vocês nesse nosso debate vou passar agora a palavra a deputada Iracema Portela boa tarde a todos e a todas gostaria primeiramente de parabenizar aos nossos convidados pelos importantes esclarecimentos feitos nessa audiência pública eu tenho uma colocação a ser feita eu acho que para o Marcel Leonardo que é com o avanço da tecnologia tivemos também alguns graves problemas se por um lado a internet é um poderoso aliado da democratização da informação por outro favorece a prática de crimes como a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil já avançamos um pouco nessa legislação mas ainda enfrentamos muitos obstáculos na busca pela fiscalização desse tipo de prática e pela punição dos culpados é fundamental a parceria com os provedores que devem ficar sempre atentos a essas questões não aceitando a pornografia infantil e retirando do ar os perfis suspeitos eu gostaria de saber Marcel que ações o Google tem colocado em prática no sentido de prevenir e combater os crimes sexuais cometidos contra as crianças e os adolescentes brasileiros muito obrigado deputada Iracema Portela uma das deputadas mais atuantes não só da comissão mas da Câmara Federal ela que também participa da frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas e também da comissão especial que trata sobre o crack e de outras frentes parlamentares importantes junto conosco nesta casa legislativa Marcel vai aguardar essa pergunta e vamos ouvir então o deputado Carlinhos Almeida deputado Eros Piondini saudar com excelência os membros dessa comissão cumprimentar o deputado Paulo Pimenta pela iniciativa muito oportuna correta um tema extremamente atual que hoje envolve a vida de milhões de pessoas no nosso país motivo de alegria ver como os brasileiros hoje conseguiram ampliar o seu acesso a essa tecnologia tão fundamental para a informação para serviços que é a internet eu queria fazer uma questão bastante objetiva que diz respeito ao sistema operacional criado pela Google o Android que é um sistema muito eficaz na minha opinião utilizo inclusive mas que normalmente vincula ao Gmail vincula ao Google então em que medida o consumidor que compra um aparelho com esse sistema operacional ele também pode de certa forma ser obrigado a aderir a essas regras que o deputado Paulo Pimenta falou aqui que tudo indica comprometem realmente a privacidade das pessoas essa senhor presidente obrigado deputado Carlinhos bem nós vamos então abrir para as respostas eu gostaria de passar talvez a palavra primeiro para o doutor Marcel já que o nome dele foi mencionado objetivamente em uma ou duas colocações e depois da sua resposta se os demais quiserem cumprimentar seria importante para o doutor Marcel obrigado senhor presidente agradeço pela riqueza do debate é uma oportunidade uma honra poder esclarecer melhor esses pontos todos parabenizo aí o deputado Paulo Pimenta e o deputado Alessandro Molon pela iniciativa de promover o debate mais amplo sobre privacidade no âmbito do marco civil da internet a casa legislativa que tem a chance de aperfeiçoar um dos projetos de lei que talvez seja aí o que tem de mais moderno em termos de regulação da internet que vai colocar o Brasil aí no limiar da história em relação a fomentar inovação fomentar novas iniciativas fomentar serviços e produtos locais de internet então agradeço e fico à disposição da casa para participar dos debates na medida em que eles ocorram passar então pela sequência as perguntas do deputado Paulo Pimenta a primeira colocação foi a questão de se existia ou não existia algum regime diferenciado de adesão voluntária às regras de privacidade não isso não ocorreu isso foi universal ao redor do globo o que nós tivemos foram alguns países que questionaram ou pleitearam a suspensão desse procedimento e o que nós empreendemos foi justamente o maior esforço de notificação da história e talvez do Google com certeza talvez da internet foi justamente a ideia de anunciar as políticas as alterações no dia 24 de janeiro e ter aí esse espaço para aguardar o início da vigência até o dia 1º de março que é um padrão superior a 30 dias ao passo que em muitos casos trabalha-se com situações em que a política é alterada e os usuários nem sequer são avisados então a adesão voluntária ocorreu ao redor do globo alguns países exigiram ou pediram informações adicionais para saber exatamente o que estaria diferente ou não recentemente por exemplo a Coreia do Sul pediu esse tipo de informação e nós realmente complementamos a política com informações adicionais apenas a título de esclarecimento não é uma nova política não houve absolutamente nada de diferente até porque a ideia de modificar o sistema ou pausar a implementação geraria uma confusão ainda maior em que não se saberia àquela altura quais usuários já haviam aderido e concordado e quais usuários teriam a condição de querer voltar com isso para trás e isso geraria mais confusão e conflito do que propriamente algo útil sobre a questão de 99% das pessoas não terem exatamente a dimensão do que realmente concordam e até o episódio mencionado do Dr. Ophir presidente da OAB que eu tenho em alta conta é um processo natural de educação parte das outras perguntas que nós recebemos aqui pelo E-Democracia bem demonstram que existe essa necessidade isso foi algo que o Google sentiu por isso que implementou de políticas mais claras de linguagem mais objetiva de algo que o usuário possa de fato compreender tanto é deputado Paulo Pimenta que na política que a vossa excelência mencionou na versão impressa isso claro não aparece porque já está impressa mas na versão online quando existe a palavra cookies há um link para que a pessoa clique e caia diretamente no glossário e entenda exatamente o que é isso como que isso funciona então existe essa preocupação claro que nós temos apesar dos esforços contínuos de notificação e educação o interesse e a necessidade de que o usuário compreenda realmente tudo isso por isso a história da criação por isso a criação desse centro de informações nos serviços do Google e por isso esse apoio a campanhas educativas de uma maneira geral para que o usuário entenda toda a lógica da internet e eu volto a parabenizar a iniciativa da Câmara em liderar esses debates que é algo que há muito tempo é necessário no Brasil com relação ao terceiro ponto só me perdi aqui só um minutinho assim sobre a questão do processamento das informações e da segurança e aplicação das leis da Califórnia a cláusula atual vou me permitir ler ela diz exatamente o seguinte os tribunais de alguns países não aplicarão a lei da Califórnia a alguns tipos de disputas se você reside em um desses países e esse naturalmente é o caso do Brasil em que o sistema todo de proteção e defesa do consumidor assegura e garante a tutela específica do consumidor brasileiro a entrar com suas demandas e disputas em território brasileiro então quando a legislação da Califórnia não puder ser aplicada a legislação de seu país porque vamos lembrar que esse é um termo específico que é distribuído ao redor do mundo será aplicada as disputas relacionadas com esses termos então é isso que eu quero reiterar e trazer essa segurança uma empresa que atua globalmente com sede no nosso caso nos Estados Unidos lá na comarca de Santa Clara na Califórnia naturalmente tem a necessidade de operar em uma escala global e de mencionar quais são os dispositivos que funcionam como padrão daí não decorre que esse padrão é aplicável em todos os cenários em todos os países em todos os casos e especificamente em relação ao Brasil nós temos aí como eu mencionei durante a minha exposição recebido e recebemos literalmente todos os dias dezenas e dezenas de pedidos de informações a respeito de usuários recebemos ordens judiciais brasileiras temos aí estrutura jurídica para aceitar esses ofícios dessas ações judiciais ao redor de todo o país então queria tranquilizar o deputado queria tranquilizar aqui a câmara porque o Google nunca utilizou esse tipo de exceção e o direito brasileiro ainda que nós tivéssemos alguma intenção sequer permitiria que isso acontecesse passando ao questionamento da deputada Irassema agradeço bastante a sua preocupação deputada Irassema nós tivemos o Google tem uma parceria com uma organização não governamental chamada SaferNet que tem aí um papel importantíssimo na promoção e defesa dos direitos humanos e um papel claro de combate a pornografia infantil e a pergunta se divide em dois aspectos tanto o aspecto repressivo quanto o aspecto preventivo no aspecto preventivo diversas ferramentas do Google contam com filtros automatizados que por meio dos algoritmos que os nossos engenheiros desenvolvem alguns dos quais inclusive os nossos engenheiros brasileiros que eu mencionei no início da apresentação são capazes de detectar lembrança que é uma ferramenta tecnológica e não é 100% precisa com um grau razoável de precisão essas imagens parte sim aborrecê-la com detalhes técnicos mas parte de mensagens de imagens anteriormente identificadas que uma vez que são processadas e armazenadas podem ser comparadas e se encontra aí a maneira da repressão quando se depara com algum tipo de usuário que publicou um conteúdo dessa natureza algumas coisas acontecem a primeira delas é que os dados relativos desse usuário são imediatamente preservados para fins de investigação processual penal posterior tanto a CIFERNET quanto o Ministério Público Federal são informados a respeito dessa constatação e simultaneamente o centro de crianças desaparecidas e exploradas dos Estados Unidos é simultaneamente avisado porque uma imagem de pornografia infantil pode ou não ser obviamente de uma criança brasileira não se sabe aí o que acontece do ponto de vista repressivo simultaneamente ao cancelamento da conta e a preservação desses dados esse usuário obviamente não volta ele perde toda a conta do Google ele não pode mais usar serviço nenhum então se ele publicou uma imagem dessa no Orkut ele vai perder acesso ao Gmail ao Youtube ou o que mais ele tinha com aquela conta específica e para a nossa satisfação e alegria os dados que tem sido fornecidos tanto a CIFERNET quanto ao Ministério Público Federal já resultaram em diversas condenações diversas inclusive quadrilhas foram desmanteladas graças a essa parceria então eu agradeço a oportunidade de colocar o que tem sido feito e de fato é necessário esse tipo de colaboração note porém que a legislação brasileira já é bem municiada desses aspectos um exemplo interessante é que todo intermediário de internet todo provedor de serviços sendo avisado a respeito da existência de pornografia infantil nos seus serviços tem o dever de remover isso e preservar as informações sob pena de ser inclusive corresponsabilizado por esse delito então a legislação é bem forte foi construída dessa maneira e tem funcionado muito bem e com relação a pergunta do deputado só antes do doutor passar aquela citação que o senhor fez ali sobre os casos você reside em algum desses países onde é que está isso? nos termos de serviço atualizados não, não está aqui termos de serviço do Google chamou modificação primeiro de março última cláusula deputado isso aqui foi depois que entrou em vigor então não, não é a mesma redação sempre foi eu tenho essa aqui não tem nada posso ver? claro está faltando a última página desse documento deputado página 5 de 6 quem empresta a minha cópia não é problema não baixei imprimi nessa cópia que o senhor me entregou falta uma página eu baixei imprimi todos eles mas está online por favor verifique eu imprimi essa versão que eu trouxe a sua hoje inclusive e é o mesmo termo desde 1º de março obviamente não houve nenhuma nova alteração desde então posso prosseguir deputado? pode com relação então a pergunta do deputado Carlinhos Almeida sobre Android o Android é um sistema operacional para aplicativos móveis e para tablets desenvolvido pelo Google é baseado em software livre como um dos senhores imagino sabe e não existe uma necessidade de vinculação direta a uma conta do Google o usuário pode inclusive utilizar serviços clientes de e-mail de plataforma aberta para ter o seu próprio e-mail arroba qualquer coisa nome da empresa pode usar o Yahoo Mail Microsoft Hotmail para Android são aplicativos que existem e naturalmente muitas das funcionalidades que podem ser utilizadas isso inclusive esse ponto específico foi objeto de questionamento pelo DPDC quer dizer os usuários do Android tem acesso a quase todas as funcionalidades dos seus dispositivos sem uma conta do Google o que que obviamente vai vincular se ele não tiver se ele quiser usar o Gmail pelo celular vai haver essa vinculação da conta do Gmail dele porque do contrário ele não teria condição naturalmente de acessar as mensagens pelo próprio celular mas nada impede que um usuário que compre um telefone com sistema operacional Android queira usar Google Maps Youtube busca sem nunca se logar uma conta do Google nem jamais criar uma conta do Google então isso é completamente separado naturalmente sendo uma plataforma aberta alguns aplicativos podem exigir não exigir mas vamos dizer assim ter acesso a mais informações que são ou não são do Google claro que cada pessoa com seu próprio aparelho coloca os aplicativos nele que desejar e as políticas desses aplicativos ainda que elas sejam tem que estar em consonância com as políticas do Google são controladas exclusivamente por esses desenvolvedores dos aplicativos específicos senhor presidente só por uma questão de ordem eu vou identificar também conta do meu ele não está votando page tem uma frase assim caso as condições específicas desses termos não sejam executáveis não prejudicará qualquer outro termo aí tem um parágrafo e depois tem uma frase para onde tem informações sobre comentário e contato por favor visita a nossa base de contato certo? o senhor também tem a mesma frase caso uma condição específica de termos executáveis não prejudicará qualquer outro termo só que o parágrafo que tem lá do senhor é diferente do parágrafo que tem na minha então alcança para o doutor ali se eu levo por favor não tem nenhuma página faltando eu li na íntegra o que eu baixei da página do Google mas o parágrafo que eu li que eu baixei do Google é diferente do parágrafo que o senhor leu de fato o senhor leu é diferente é uma série de outras informações para que não pare alguma dúvida de que eu tenha omitido alguma informação algum dado sobre o assunto a redação porém deputado não vou não vou fico feliz em debater isso com o senhor quando o senhor quiser ou aqui mesmo mas quando o senhor me entregou o documento a gente ia até a página 5 agora a gente está em 1, 2, 3, 4 e pulou para 6 e eu não tenho como ter certeza se essa versão é de fato a mais atualizada mas seja como for deputado a versão que entrou em vigor dia 1º de março que está online desde essa época e que isso é constatado tem essa ressalva exclusiva eu quero deixar registrado que ela foi modificada ela foi alterada pelo Google a versão que eu apresentei do senhor a versão que eu baixei da página do Google quando ele está o doutor Marcelo inclusive eu já tinha leidado cópia dessa versão essa versão que foi apresentada pode ser que ela tenha sido entrada em vigor como o senhor está dizendo mas a versão que eu apresentei é a versão da página do Google e eu creio que foi bom o senhor ter levantado isso porque a versão atual é a que realmente entreguei o senhor que tem essa ressalva específica não me consta que tenha havido qualquer modificação desde então e vou até verificar isso internamente agradeço esse apoio mas acho que o elemento importante aqui é constatar que o dispositivo em si prevê paramente a jurisdição brasileira e tanto é que nós temos aí ações de excesso em andamento desde que estamos aqui instalados em 2005 quer dizer isso nunca foi diferente disso e nem seria possível no âmbito da legislação brasileira principalmente do direito consumidor modificar essa exceção o que eu quero dizer com isso ainda que esse termo aqui fosse realmente o atual como o senhor me colocou aqui ele não teria aplicabilidade no direito brasileiro mais alguns convidados querem responder da mesma não vai haver uma outra rodada oportunidade que os convidados mais uma vez assaltando a importância de todas elas e dos participantes através da internet mais uma vez mostrando como a internet pode servir aí para os processos participativos sociais Bom, vou tentar responder e tentar complementar talvez alguma questão aqui que o Marcel colocou que eu também acho que fica um pouco de dúvida e tentar responder as questões também dos internautas Bom, primeiro o João perguntou a respeito de educação para a questão da privacidade a gente tem muito claro que a questão da privacidade ela é tão prioritária quanto a questão da responsabilidade quanto a questão da qualidade dos produtos e serviços então em todas as pesquisas que a gente realiza em todas as matérias que são publicadas em todos os levantamentos análises estatísticas tudo isso leva em conta a publicidade como um dos fatores a gente fez no final de 2010 uma pesquisa extensiva com os 14 maiores sites de comércio eletrônico do país inclusive o B2W que deu aqueles problemas posteriores e vários outros grandes e a gente constatou vários problemas nas suas políticas de privacidade depois a gente realizou com foco na questão do mercado digital de produtos e serviços digitais download de filmes e músicas streaming essas coisas também as questões de privacidade desses fornecedores a gente viu outras violações muito sérias com relação à privacidade com sites de compras coletivas também aconteceu mesmo então só para deixar claro que a questão da privacidade é uma questão presente na atuação em defesa do consumidor eu só queria fazer um parênteses você quer já responder para não perder o fio eu não quero que fique nenhuma sensação de mal estar obrigado desculpa a troca eu entendi o que aconteceu deputado a excelência acessou o documento que é a versão dos termos de serviço que se aplicam nos Estados Unidos que ressalva a jurisdição de Santa Clara Califórnia só que também só que apareceram em português justamente porque você está acessando isso a partir do Brasil esses não são os termos aplicáveis aqui os termos aplicáveis são especificamente esse que consta na página do Brasil foi muito boa a sua ressalva até para que isso seja ressalvado internamente que não haja essa discrepância de entendimento obrigado pela menção e finalmente entendi o que se passou aqui que é isso bom só continuando vou rapidamente já só para terminar concluir aqui as questões o único problema com relação a essa educação para a atenção com a privacidade é o fato das empresas não contribuírem muito com isso você vê nos sites das empresas ou as políticas de privacidade completamente escondidas ou as políticas contrariando seus contratos como eu disse uma dificuldade imensa de encontrá-las numa linguagem completamente inacessível aos consumidores que não dizem absolutamente nada então não adianta ter políticas de privacidade se elas não significam não servem para muita coisa bom a Dani perguntou a respeito da porta 25 na verdade perdão a respeito do spam que é um problema de fato muito sério quando a gente abre nosso e-mail de manhã tem mais e-mails que a gente não sabe quem enviou e que são e-mails comerciais do que e-mails de quem a gente gostaria de receber uma regulamentação recente importante até para registro é a regulamentação da porta 25 que o CGI o comitê gestor da internet fez naturalmente em parceria em coalizão com os provedores as empresas de telecom os organismos de defesa do consumidor aqui isso os organismos de defesa do consumidor e essa regulamentação da porta 25 é o que vai evitar que os spams eles continuam sendo massivamente enviados no entanto a disponibilização indevida de dados pessoais essa disponibilização continua possibilitando o envio de e-mails indevidos sobre o neuromarketing eu acredito que eu não conhecia esse termo mas eu acho que neurologicamente faz sentido e a gente tem que tomar cuidado principalmente com relação ao estímulo à compra ao superendividamento que é uma consequência dessa compra massiva e indevida e a tudo isso que a publicidade direcionada traz na internet o Márcio Marques eu acho que é o nome dele ele falou que acho que é justamente a questão confusa se o consumidor não deveria ser obrigado a ler e conhecer o contrato para depois não ficar reclamando algo assim de fato na verdade não só ao consumidor tanto nos contratos particulares nos contratos públicos numa ação societária ninguém pode alegar desconhecimento da lei então essa é uma questão que vale para todo mundo a grande questão é que o que vale para o código de defesa do consumidor é os contratos se eles não forem disponibilizados ao consumidor antes de fazer valer a relação de consumo ou se esses contratos mais atrapalharem do que ajudarem não tiverem linguagem acessível não trazerem mecanismos de segurança esses contratos não vinculam o consumidor então políticas de privacidade que não tragam garantia elas não vinculam então não é uma questão de desconhecimento do consumidor mas de ineficiência e até de invalidade dessas cláusulas contratuais e por fim eu queria só ressalvar que eu acho que um dos pontos importantes de discussão do Google é já que não existe no Brasil uma lei de proteção de dados e uma autoridade garantidora da proteção desses dados o que deveria existir é uma lógica inversa à lógica que o Google implementou qual é a lógica que o Google implementou? coletaremos todos os seus dados a menos que você não queira coletaremos tudo a menos que você diga que não podemos se você não disser nada tudo vai entrar no balaio do Google e assim como o Google e outras empresas também deveria ser o contrário deveria ser prestamos esses serviços e não coletamos dados a menos que você autorize expressamente a coleta o tratamento o compartilhamento desses dados e aí eu vou autorizando paulatinamente os dados que eu quero compartilhar quero estar no YouTube quero compartilhar todas as informações de vídeos que eu postar autorizo estou no e-mail autorizo o compartilhamento das minhas conversas ok estou nos mapas eu autorizo que as minhas informações de localização sejam repassadas tudo bem não o contrário então esse sistema de opt-out que o Google imprime que está valendo é um sistema que é incompatível com a liberdade de escolha e de expressa autorização do consumidor por fim eu acho que a grande questão e aí eu queria alertar a última fala aqui para os senhores deputados é é imprescindível que se chame a discussão da lei de proteção de dados para a Câmara dos Deputados e amplie ela com o marco civil porque desse jeito se estiver navegando na internet por exemplo no Google que é nosso objeto eu estiver lá postando meus vídeos nas redes sociais utilizando meu e-mail utilizando bate-papo os mapas as fotos os docs que eu compartilho se eu estiver fazendo tudo isso e compartilhando essas informações cedendo essas informações sem nenhuma garantia o que acontece é a única garantia que a gente tem é a garantia da empresa é o que a empresa colocou na política de privacidade é mais ou menos como a garantia foi Joe e eu não sei se isso é o que mais não sei não mas eu tenho certeza que isso não é o que é compatível com o Código de Defesa do Consumidor e com a Constituição Federal então essa discussão aqui estaria fazendo muito menos sentido se a gente tivesse uma lei de proteção de dados já que não tem a gente tem que pegar no pé das empresas que fazem políticas de privacidade que não coadunam em todos os pontos com o Código de Defesa do Consumidor nesse sentido eu acho que a lógica do Google deveria ser inversa não compartilhar nada até que se autorize expressamente o compartilhamento concluo então queria agradecer mais uma vez o convite do deputado Paulo Pimenta a participação dos outros deputados obrigado deputada deputado Carlinhos agradecer o presidente dessa sessão e dizer que para o IDEC é uma honra participar agradecer e parabenizar o Marcel por ter vindo publicamente prestar esses esclarecimentos do Google e ele pode ter certeza que a gente vai ficar monitorando essa atuação porque para nós é muito importante a defesa do consumidor na internet e dizer que o IDEC permanece inteiro à disposição muito obrigado obrigado mais uma vez Guilherme vamos ouvir então aqui na ordem eu dei preferência para a Fabiola por ser a nossa representante feminina aqui você pode fazer se você não tiver alguma resposta mas as considerações então é mais ou menos dentro do que o Guilherme colocou acho que aí também vale para o armazenamento independente de ser prévio posterior acho que o princípio da finalidade deve ser ressaltado também a finalidade de armazenamento dos dados se for uma finalidade de acordo com a transação que está sendo efetuada enfim até para a segurança independe da questão de ser prévio ou posterior desde que devidamente informado e aí só complementar também dentro do que o Guilherme colocou na pergunta do internauta da leitura dos contratos obviamente ninguém pode alegar esse desconhecimento da lei mas a legislação por ser protecionista por partir de uma vulnerabilidade do consumidor coloca lá no artigo 46 que os contratos que não forem redigidos de maneira não forem entregues ou tiverem uma redação confusa não obrigarão os consumidores daí porque a gente bateu aqui na tecla de que o consentimento para essa autorização ele deve ser um consentimento efetivo a informação deve ser precisa deve ser um consentimento efetivo mais ou menos nessa linha quanto aos espãs também o Guilherme já se posicionou e é mais ou menos isso que eu teria para repetir então vou passar para o Danilo e agradeço mais uma vez a participação nós é que agradecemos Fabiola obrigado pela sua contribuição e pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e por fim então vamos passar para a resposta às perguntas e colocações e ao mesmo tempo para as suas considerações finais doutor Danilo César do DP DC do Ministério da Justiça obrigado deputado Bernini muito rapidamente alguns comentários finais sobre a sugestão de uma maior educação para a proteção da privacidade até da sugestão de uma campanha para que sejam lidos sistemas de serviço político de privacidade é sempre bom lembrar que ressaltando tanto que a Fabíola quanto o Guilherme falaram que a leitura de uma cláusula abusiva não retira sua abusividade e o ônus do conhecimento de cláusulas contratuais em várias situações cotidianas de consumo massificado não pode ser um ônus do consumidor pergunto quantos de nós lemos suas cláusulas de todos os contratos com operadores de telefonia móvel os contratos bancários contratos de financiamento enfim hoje em dia na sociedade de consumo de massa é necessário confiar em aspectos exteriores da conduta e de legítimas expectativas mais do que em cláusulas contratuais que pela sua própria tecnicidade podem causar erro pode levar a assunção de condutas indesejadas por parte do consumidor em relação a menção neuromarketing é uma fronteira nova mas é um tema que nos preocupa tremendamente basta lembrar que uma grande universidade privada de São Paulo recentemente nos seus estudos de sociologia do consumo inaugurou um laboratório de neuromarketing justamente para avaliar reações abaixo do nível da consciência provocadas pelo consumidor por marcas produtos exposição de mercadorias em consumo enfim a fronteira neuromarketing é uma fronteira nova que a defesa do consumidor deve trilhar certamente porque atinge o aspecto decisional do consumo abaixo de uma linha de consciência que é justamente ao que se refere o código de defesa do consumidor quando se refere a proibição de práticas de publicidade abusiva dependendo de como serão feitos o direito ao esquecimento quem lembrou do direito ao esquecimento lembrou muito oportunamente porque o direito ao esquecimento é um dos temas hoje em dia considerados mais prementes mais discutidos nas propostas europeias para a reforma reformulação da diretiva sobre privacidade e proteção de dados a menção a necessidade de uma autorização específica e não uma autorização genérica ao uso de dados é algo que já nos chamou a atenção inclusive inspirando uma proposta no anteprojeto de lei de proteção de dados no sentido de que em serviço de proteção de prestação continuada o consentimento para uso dos dados pessoais não seja dado uma única vez porém possa ser reiterado possa ser uma recordação ao consumidor ao usuário de que ele forneceu os consentimentos o consentimento de que seus dados estão sendo utilizados caso haja a utilização reiterada dos mesmos em relação a dúvida muito oportunamente levantada pelo deputado Carlinhos Almeida em relação a utilização do software ou sistema operacional Android também de propriedade da Google é necessário lembrar aliás como foi oportunamente lembrado pelo Marcelo Leonardo que foi preocupação do DPDC também saber até que ponto as mudanças e a unificação da política de privacidade da Google afetam os usuários de telefones Android isso não chamou atenção porque na Inglaterra alguns usuários de telefones celulares com sistema operacional Android processaram a empresa telefônica e pediram a restituição do valor pago pelos seus aparelhos justamente sob a alegação de que teria havido uma mudança unilateral nas condições de contrato e aquele serviço ao contrário da maioria dos serviços da Google é um serviço anexo são serviços que de uma forma ou outra estão são falecidos juntamente com o produto pelo qual é pago uma contrapartida efetivamente pelo consumidor e estamos ainda verificamos a amplitude dessa vinculação porém a nós parece que algumas funcionalidades que interessam especialmente o usuário de um telefone com sistema operacional Android como o próprio Android Marketplace somente pode ser utilizado por uma pessoa que tem uma conta na Google por exemplo o que afasta a possibilidade de abrir mão da incidência da política de privacidade e nem as versões mais atualizadas do sistema operacional solicitam o fornecimento de uma conta de uma conta Google ao se ligar pela primeira vez o dispositivo enfim estamos verificando até que ponto essas possibilidades implicam realmente numa espécie de indução a utilização e a incidência das normas sobre privacidade do Google para pessoas que tenham adquirido produtos que no caso telefone celular com sistema operacional Android muito obrigado senhor presidente obrigado Danilo mais uma vez e agradeço por terem esclarecido as colocações não só dos deputados mas também dos nossos internautas que participaram online ao vivo pelo portal é democracia e já aproveitamos para agradecer também todos esses que participaram conosco aqueles que acompanharam pela internet vamos passar a palavra por fim ao autor do requerimento deputado Paulo Pimenta para suas considerações finais eu não quero me tornar impertinente senhor presidente mas também não quero passar como se fosse uma questão qualquer eu coloquei aqui no Google assim políticas de privacidade do Google ele me oferece um link www.google.com.intl barra pt traço br barra segue eu abri e tem um texto que eu li não tem o texto que o doutor Marcel leu mas não quero ser taxado de ter sido descuidado então pesquisei diferente políticas de privacidade do Google no Brasil estou perguntando para o Google políticas de privacidade do Google no Brasil ele me oferece um link eu abro o link ele me dá opção visão geral privacidade termos de uso eu abro termos de uso e lá está o mesmo parágrafo que eu li não tem nenhuma referência diferente as leis da Califórnia e os Estados Unidos excluindo as normas da Califórnia sobre o conflito então doutor Marcel eu faço questão de deixar claro isso porque o senhor o senhor pode até ter razão o senhor acessou as regras dos Estados Unidos se eu acessei as regras dos Estados Unidos o senhor me desculpe mas eu pedi para o Google as regras de privacidade do Google no Brasil se o Google me forneceu nos Estados Unidos em português normal sem eu fazer nada agora eu me preocupei porque se esse parágrafo está diferente no aspecto que por acaso eu levantei aqui eu nem sabia que tinha uma regra específica para o Brasil porque eu tinha perguntado para o senhor se era igual em todos os lugares né eu vou fazer o seguinte eu vou descobrir essas regras do Brasil vou analisar parágrafo parágrafo para saber se tem alguma outra mudança mas infelizmente o Google acesse acesse não o presidente eu não estou precisando de orientação já já tem então mas foi feito então está ótimo vamos vamos permitir essa presença permite ao doutor Marcel que faça sua colocação diante dessa indagação do deputado assim que o deputado mencionou isso eu acessei meu telefone celular e fiz a pesquisa se a pesquisa for feita no google.com que foi provavelmente que a vossa excelência fez vão aparecer os resultados internacionais de fato se a pesquisa for feita no google.com.br ou na própria página google.com.br e no rodapé da página termos vai aparecer o termo específico não para o Brasil os termos internacionais que se aplicam ao redor do mundo inclusive o Brasil o vossa excelência está correta que essa pesquisa deu margem à interpretação de que haveria dois termos distintos mas não o termo dos Estados Unidos não faria sentido excepcionar a legislação do próprio país claro não faz sentido nos Estados Unidos falar que a legislação da Califórnia não se aplica já que é de lá e no caso específico no google.com.br os termos corretos são esses então já que o vossa excelência vai fazer essa análise peço que faça isso google.com.br clique no link termos e privacidade que é dali que tenha documentação específica para a gente obrigado desculpe o transtorno pergunto ao todo requerimento deputado Paulo Pimenta você tem mais alguma colocação? só tenho que agradecer a participação dos convidados acho que foi um debate extremamente proveitoso e já de antemão reafirmo o convite porque nós vamos fazer uma série de debates sobre esse tema junto com a comissão do marco civil e tenho certeza que os senhores e a senhora serão extremamente importantes para que a gente possa qualificar esse debate e essa reflexão muito obrigado mais uma vez essa presidência agradece agradece a participação de todos mas antes de darmos finalizado os trabalhos vamos prestigiar mais uma vez aqueles que nos acompanharam ao vivo online pela internet TDC de São Paulo pergunta a única coisa que eu posso dizer com o mínimo pergunta não né afirma a única coisa que eu posso dizer com o mínimo de base em estudo é que independente dos resultados essas diretrizes estabelecidas pelas empresas que mercantilizam dados pessoais estão mudando rapidamente influenciando as relações sociais políticas econômicas espontaneamente exponencialmente e não temos estrutura jurídica que acompanhe o controle e controle essas mudanças de forma a garantir que determinados direitos e valores possam permanecer garantidos efetivamente obrigado TDC São Paulo é um comentário não é uma pergunta Márcio Marques volta a considerar ao doutor Leonardo considerando o CDC e a vulnerabilidade do consumidor porque o Google utiliza-se da indexação em opt-in ou seja tudo é indexado cabendo ao consumidor de cá o opt-out do que não quer que seja pela legislação consumerista essa prática dá vantagem manifestadamente excessiva ao fornecedor a ver a possibilidade do Google inverter na verdade o doutor Guilherme já falou isso se posicionou eu mesmo já percebi já foi respondido quer dizer já foi comentado sobre isso quer fazer algum já foi comentado isso queremos agradecer portanto mais uma vez as presenças doutor Marcel Leonardo diretor de políticas públicas e relações governamentais do Google Brasil doutor Danilo César Maganhoto Doneda coordenador geral de supervisão e controle do departamento de proteção e defesa do consumidor do ministério da justiça do PDC doutor Guilherme Varela advogado do Instituto de Defesa do Consumidor doutora Fabiola Meira de Almeida Santos advogada e nessa em direito das relações de consumo agradecer mais uma vez a imprensa aqui presente a assessoria os servidores da casa a consultoria da comissão os senhores deputados senhores deputados aqui presentes agradecemos também a audiência dos telespectadores da TV Câmara os ouvintes da Rádio Câmara e também os internautas que participaram do portal edemocracia.gov.br ao vivo nada mais havendo a tratar agradeço a presença dos expositores e encerro a presente reunião convocando-os para reunião ordinária deliberativa a realizar-se na próxima quarta-feira 18 de abril às 10 horas nesse plenário está encerrada a reunião e aí e aí